E ele me disse, ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. E ele disse, eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Ele disse, você não teria medo de falar com o espírito de sua mãe morta, teria? Bem, eu disse, eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes em minha vida. Hart Research Center apresenta Uma Viagem ao Sobrenatural, com o autor best-seller Roger Mornot. Ainda quando jovem, na cidade de Montreal, Roger Mornot envolveu-se na adoração de demônios. Nesta série, de duas partes, Roger dá-nos um relato de seu angustiante encontro com os poderes das trevas e, finalmente, seu divino resgate. Também junto com ele estão Cyril e Cynthia Grosser, que primeiro apontou Roger da Escuridão para a Luz. Conduzindo esta entrevista exclusiva, estão Dani e Kerehoughton, do Hart Research Center. Vamos juntos com Roger Mornot, na parte 1, De Uma Viagem ao Sobrenatural. Como no mundo você se envolveu na adoração de espíritos demoníacos? Bem, quando eu saí da marinha, depois da Segunda Guerra Mundial, Eu estava procurando para ter um comércio em Montreal, no Canadá. E naquele tempo eu encontrei um colega que estava em um navio particular comigo E ele disse, Ei, Mornot, você está vivo? Que bom te rever! Vamos jantar hoje à noite. E eu disse ao meu chefe, posso ter a noite livre? Porque eu era assistente do Windsor, pista de bowling e bilhar. Era o lugar de alta classe em Montreal, onde todas as pessoas que fabricam vestidos iam e relaxavam. Então, eu tenho a noite livre e saí para jantar. E ele me disse, Ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. E ele disse, Eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Ele disse, Você não teria medo de falar com o espírito de sua mãe morta? Teria? Bem, eu disse, Eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes em minha vida. Ele disse, Está escrito no seu rosto que você está com medo de ir a uma sessão espírita. Mas eu conheço você. Você irá vir. Então, ele começou a me contar como eu era bravo quando estava a bordo do navio. Você sabe, diferentes coisas. E ele disse, Você não é o mesmo homem. Você mudou. Você é galinha. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. Eu disse, E quando nós vamos para a sessão? Então, no sábado à noite, estávamos no local. Foi a primeira vez em um belíssimo lugar. A médium era uma mulher. Ela tinha uma linda casa nova em Montreal. E tinha cerca de 20 convidados lá. E eu era um deles. e ela se comunicava com os espíritos para diferentes pessoas lá e dizendo-lhes o que os espíritos disseram. Então, havia uma mulher que vinha falando quase continuamente antes da sessão começar, que ela não acreditava na aparição dos mortos e tudo isso e tudo aquilo. Ela disse, Bem, eu teria que ver minha irmã morta para acreditar. Assim, enquanto a sessão estava ocorrendo, um homem disse, Eu gostaria de falar com meu amigo que morreu há seis meses atrás. Mas eu não quero que ele apareça. Eu só quero falar com ele. Porque, disse ele, Eu não confio em você conversando com meu amigo para mim. Assim, a médium disse, Deixe-me perguntar aos espíritos. Sim, o espírito vai falar com você. E aquela grande voz masculina foi ouvida no lugar. E disse, Olá, Frank. Que bom que você pediu para falar comigo. E eles tiveram um pequeno bate-papo. E depois que acabou, Frank disse, Esta é a grande coisa na Terra. ser capaz de conversar com o espírito dos mortos. Então, a médium disse, Temos uma surpresa muito especial para vocês hoje à noite. Um espírito manifestasse-á abertamente. aqui, em alguns minutos. E foi como uma grande rajada de vento que bateu no prédio. E à direita, através da parede, as luzes não foram terrivelmente brilhantes? Como você sabe, eram luzes da sala de visitas. Um par de lâmpadas do assoal e talvez alguns destes. E aquilo translúcido que parecia estar saindo à direita da parede. Como você se sentiu bem naquele momento? É quase como se meu coração parasse por um instante. Um sentimento muito estranho. Era uma senhora em um belo vestido de noite até o chão e disse a Mary, Minha querida irmã, você é tão maravilhosa por ter perguntado por mim. E Mary desmaiou e caiu para a direita fora de sua cadeira, no chão. Uns rapazes jovens saltaram e a apanharam. E o espírito tinha ido embora. Esse foi o começo de tudo. é assim que você entrou. Sim. Você vê algo interessante sobre a mente humana. Você pode ajustar a um monte de coisas. Coisas que assustam você no início, depois de um tempo tornam-se comuns e normais. espíritos. Então, você quer dizer que o contato com o sobrenatural pode tornar-se banal e amanhã não incomoda ninguém? Sim. Agora, quanto mais você fizer isso, você não fica desconfortável? Sim. Embora não seja fácil sentir? Então, como você se sente sobre isso? Então, eu comecei uma sociedade secreta que adoravam os espíritos. mas como é, ok, como era diferente de ir a uma sessão espírita, Roger? Acontece que a sessão eu não estava envolvido em muitos aspectos. Mas, quando você entra em uma sociedade secreta de adoradores de espíritos, então, especialmente quando você é convidado pela direção mais alta do mundo espiritual, você nunca sai de lá vivo. e isso é exatamente o que o meu amigo e eu fomos contra. Nós não sabíamos nada sobre isso. E havia um líder de uma grande banda de jazz muito popular, muito famoso. Ele tocou muito em Montreal, Canadá, Vancouver e grandes cidades. E uma noite nós fomos para uma sessão dessas e ele estava com sua esposa. agora os espíritos lhe tinham dito o que fazer. O espírito disse a ele, existem dois desses caras, Deus nomes, quando sua esposa quiser falar, você fará isto assim que sua esposa quiser conversar com a médium e você dizer que quer ir para casa porque está cansado. Assim que você ver que esses rapazes estão começando a querer sair. Então, saia com eles ao mesmo tempo. E assim que você chegar ao ar livre, você pergunta se eles estão dirigindo. E eles vão dizer que não, que estão indo pegar o bonde a alguns quarteirões de distância. Você os convida a entrar em seu carro com você, que você vai levá-los a um restaurante chique e tratá-los com boa comida e conversar sobre a marinha mercante. E isso foi o que o cara fez. E lá estávamos nós neste restaurante fino. Nós entramos em um hall pequeno. Eu ainda posso ver como se fosse ontem em apenas espaço suficiente para passar um carro que aconteceu para dar em um restaurante que estava na rua Santa Catarina, principal de Montreal. E foi realmente uma noite. Então, Roger, vocês neste restaurante, o que aconteceu? Depois que estavam sentados, entrando lá, o lugar estava cheio, embalado, apertado, mas havia algumas mesmas contra a parede que tinham um sinal de reservado neles. E o proprietário do local reconheceu o líder da banda e veio e disse boa noite e os senhores querem uma mesa? Então, você é uma das pessoas reservadas. Nós sentamos lá e tivemos nossas bebidas alcoólicas favoritas. E enquanto conversávamos, o líder da banda diz, há quanto tempo vocês, companheiros, estiveram envolvidos com feitiçaria? E isso chocou-nos um pouco. E eu disse, exatamente o que você quer dizer. Bem, ele disse, você sabe o que vocês estão fazendo conversando com supostos espíritos dos mortos. Ele diz, isso é bobagem. este homem tinha ido à sessão com você? Sim. E ele está dizendo a você que foi bobagem o que você fez. Você vê, minha esposa, ele disse, vai para a sessão porque ela obtém conforto e ela recebe algo de bom de fora, um sentimento bom de fora. E ela vive para o que os espíritos vão dizer, que o futuro vai ser assim. Eu não posso me preocupar com estas coisas. Ele disse, eu quero poder, eu vou direto à fonte do poder. como você acha que eu me tornei famoso do jeito que eu sou. Eu disse, você deve ter tido uma boa sorte. Bem, ele disse, não existe tal coisa de boa sorte. Ou há algum poder que trabalhe para você lá, em algum lugar, ou você não irá chegar à frente neste mundo. É o meu tipo de ocupação. Então, foi a partir daí que nós começamos a falar sobre a adoração de espíritos. Não intrigou você o que fez você querer descobrir mais sobre o que exatamente ele estava falando? Sim. Então, ele disse, os suportos espíritos dos mortos que você está falando são espíritos demoníacos. Eles são anjos caídos. Eles são seres belos. disseram apenas isso? Exatamente. E você não fez nada quando ele disse... Bem, isso vai chocar você um pouco, você sabe. É uma coisa que você ouve pela primeira vez mencionando para você. Ele disse, vocês rapazes têm um grande futuro pela frente. Porque nos foi dito, o sumo sacerdote da nossa sociedade secreta tem dito que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois. Agora, o que ele quis dizer com o mestre? É Satanás. e nós ficamos interessados em conhecer mais sobre isso. Ele nos disse, nós adoramos espíritos, nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos e eles são tão bonitos como antes de serem expulsos do céu. Houve um mal entendido no céu, em tudo isso, nas galáxias. nosso mestre foi mal interpretado e Deus não foi tolerante com ele, como faz com as pessoas que cometem erros hoje. Então, nós estamos em guerra bem contra o mal e temos que ser os maus, mas nós não somos assim tão maus. Ele disse, eu olho para este negócio entre as forças do bem e do mal. Uma pessoa acredita em Deus, outra acredita em Lúcifer. é como na política. Então, a grande controvérsia é real e você é alguém falando sobre isso do outro lado? Sim. Para essas pessoas, eles são vendidos para o fato de que Cristo não voltará a este planeta com poder e grande glória. E ele vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta, porque o sumo sacerdote uma vez disse, que Cristo vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta, porque ele sabe que é legalmente e legitimamente de Satanás. Naquela época, ele disse, Lúcifer, ele mencionou Lúcifer muitas vezes, mas ele mencionou Satanás também. Ele disse, o mestre, eles gostam de falar sobre o mestre, o mestre vai ressuscitar o seu povo de seus túmulos. E Jorge estava dizendo tudo isso ou o sumo sacerdote? Jorge. E vocês consumiram álcool? Sim. E você se sentiu como era um tipo de uma chance de acordo e você não sabia o que aconteceria outra vez? Ele disse, agora escutem, rapazes, eu gostaria que vocês conhecessem algumas de nossas pessoas. Que tal na próxima semana, quarta-noite? Eu vou buscá-los onde vocês moram e vocês estão convidados para um de nossos serviços. Serviços? serviços, como serviços da igreja? Sim, algo como isso. É um testemunho para os espíritos de como os espíritos têm abençoado sua vida. Então, quando saímos de lá, eu disse a mim mesmo, este rapaz está meio bêbado. Eu não vou ouvi-lo novamente. Você sabe, mas era verdade. A quarta-noite chegou e lá estava ele com seu grande Lincoln e fomos a uma das áreas mais bonitas de Montreal. E o lugar era uma mansão. Mansões são geralmente muito grandes. Chamamos isso de uma pequena mansão. Foi bonito. Era um lugar muito bonito. Roger, seu amigo Geógio o levou para esta mansão. onde as pessoas adoravam os demônios. Como que era e como vinham as pessoas lá dentro? Bem, foi uma grande surpresa para mim. Como eu tinha feito em minha mente a ideia de que eles iriam ser de aparência rude. Mas quando entramos no lugar, eu fiquei maravilhado ao ver que todos eles estavam muito bem vestidos, bem educados e que muitas das pessoas, à medida que íamos sendo apresentados às pessoas, eram profissionais, médicos, advogados e muitas pessoas de negócios. E veja o que eles tinham. Tiveram uma sessão de louvor aos deuses, que são os espíritos conselheiros, que estão encarregados de legiões de espíritos, espíritos de demônios. E eles falam sobre o que o Senhor de suas vidas tem feito por eles. Porque eles chamam espíritos particulares como o Deus Neustan, que você lê em 2ª Reis da Bíblia, os israelitas adoram a serpente de ouro que Moisés tinha feito. Atrás do que eles adoravam a serpente, eles estavam realmente adorando esse espírito Neustan. e o mesmo espírito é Neustan. E o sacerdote estava nos dizendo que o médico estava dizendo que ele estava fazendo operações que nunca havia sido feito antes, porque as pessoas têm que estar acordadas e não têm nenhuma sensibilidade. Ele foi capaz de realizar cirurgias em que não havia sido feita antes, mas os espíritos dariam aquela capacidade de ser capaz de operar sem as pessoas sentirem qualquer dor. E também sem nenhum problema com o sangue, porque como ele iria cortar as suas incisões, tudo estaria aberto e não haveria sangue correndo. Então ele poderia fazer o trabalho que não tinha sido feito antes. Agora eu me lembro de ler em seu livro que nos serviços de louvor e adoração que eles tinham, que eles cantam hinos. Por que eles cantam hinos em uma adoração de demônios? Isso foi uma grande surpresa para mim quando eu fui para o lugar. O sacerdote disse vamos descer para o quarto do culto dos deuses e ter uma sessão de louvor uma sessão de canto. Então vamos lá para baixo e o que você acha que se passa ao redor? Hinos de igreja. Hinos da igreja cristã. E eu não podia acreditar nisso. E eu disse que negócio é esse? O sacerdote disse bem agora para aqueles que de vocês são novos deixe-me dizer-vos que esta é a forma mais é a forma mais viável para agradar os espíritos. É para ridicularizar Cristo e o seu povo e sua igreja. Tudo isso. Então eles cantam hinos do cristianismo. E eles não cantavam palavras cristãs para nossos hinos? Bem, eles alteram muitas das palavras. É uma forma de blasfêmia. Como você vê hoje no mundo da música rock? Você vê os apresentadores que têm essas cruzes? As senhoras têm brincos com cruzes? Esta é uma forma de blasfêmia. Uma forma de ridicularizar a Cristo. Você vê? Os espíritos induzem as pessoas para fazer isso. Para encontrar o prazer em usar esse tipo de emblema. Uma cruz é um símbolo da crucificação de Cristo para os cristãos. Então quais foram suas impressões na primeira vez lá no quarto de adoração dos demônios? Bem, nós estivemos lá talvez uma meia dúzia de vezes. e o sumo sacerdote nos disse depois que a reunião terminou que ele queria falar conosco, meu amigo e eu. Então depois que a maioria das pessoas tinha saído, ele disse o mestre da minha vida tem revelado a mim que é a hora de vocês se familiarizarem com o quarto de adoração dos deuses. Bem, nós começamos a nos mover em direção a uma bela escadaria grandiosa linda o corrimão era enorme e era maciço e os trabalhos em ferro forjado que tinham feito foi super a bela decoração na parede o lustre sobre o primeiro pouso você desce cerca de oito ou dez passos e você tinha o primeiro pouso era enorme e bonito o arranjamento das luzes era o mais agradável que eu já tinha visto em minha vida. quando entramos nessa área do santuário eu não era muito bem iluminado mas tudo foi ampliado a beleza de certas coisas como um monte de coisas que foram banhadas a ouro ou a ouro a paradas os pequenos altários onde os espíritos tinham se materializado e eles os fotografaram e então eles tinham quadros feitos deles e havia talvez cerca de cem desses ao redor do lugar assim como um santuário sim debaixo era um pequeno altar onde você tinha incenso e as coisas que usariam em sua sessão de oração e devoções a certos espíritos e alguns dos objetos ali o sacerdote disse que eram de ouro maciço foi uma experiência única de ver aquilo então como você se sentiu quando você andou nesse quarto eu eu senti que aquelas pessoas tinham poder e elas tinham muito aquilo atraiu você sim e não tinha sentimentos mistos sobre porque as coisas em certa medida pareciam tão boas soou tão bem para nós mas eu tinha sido criado em um lar cristão onde meus pais tinham nos dito havia oito crianças na família e especialmente aos mais velhos meu pai disse bem você sabe se você se envolver em fazer algo de errado você vai ter que pagar o preço há sempre um custo para tudo neste mundo então esse pensamento veio rastejando em minha mente quão longe você vai com esses espíritos antes de começar a pagar o preço e você ficou apenas um pouco nervoso sim de modo que você continuou indo para trás ou não havia nenhuma maneira de sair porque é isso que nos disseram você sabia disso também então você estaria movendo a fúria dos poderes demoníacos porque o sumo sacerdote tinha dito que o mestre tinha planos especiais para nós em nossas vidas e que ninguém nunca entrou nesta sociedade a menos que fossem convidados pelos espíritos então isso foi muito claro e ele também nos explicou do perigo explicou-nos o perigo de ir contra a vontade dos espíritos ele mencionou sobre um homem e sua esposa que moravam em um prédio à prova de fogo em Montreal o lugar foi queimado com eles dentro ele foi um de seus membros que decidiram bem queriam pensar sobre essas coisas e ele não ia conseguir iniciar no momento quando os espíritos disseram que gostariam que ele fosse iniciado na sociedade então na realidade Roger você foi escolhido pelo poder superior dos espíritos demoníacos para ser uma parte de seu grupo humano especial privilegiado você vê estas coisas naquela sociedade em Montreal como o sacerdote mencionou há milhares de adoradores de espíritos em diferentes sociedades de adoradores de espíritos neste mundo mas ele disse nós somos a elite nós conhecemos a verdade real sobre o mestre e seus anjos e eles não são seres de aparência horrível são criaturas maravilhosas e nas pinturas que tinham nas paredes da sala de adoração da sala de adoração eles eram seres lindos especialmente era uma pintura de longa metragem de Lúcifer acima acima do seu altar aquilo foi muito fascinante porque ele parecia um homem de grande intelecto desta alta e quando você olhava para os olhos dava-lhe uma profundidade de percepção de alguém que era muito sábio e poderoso então Roger este sumo sacerdote que você falou ele é a única pessoa que o levou até a sala de adoração ou ele também foi um dos que levou na sessão de louvor que você falou sim ele também tinha um assistente agora quando você ia para essas sessões de louvor que tipo de coisas aconteciam nessas sessões bem nas sessões de louvor havia muitas histórias de sucesso atitude mental positiva coisas do tipo bem sim muitas histórias de sucesso que o mestre tinha feito isto por mim e aquilo por mim lembro de um comerciante de madeira que ele tinha uma meia dúzia de diferentes operações em diferentes partes do Quebec e tudo o que ele tocava parecia se transformar em dinheiro e ele estava falando sobre isso então houve essa outra pessoa que era um claro vidente e iria trabalhar apenas para pessoas ricas apenas os super ricos ele disse eu tenho o conhecimento eles têm os meios deixe-os pagar assim ele aconselhou em transações comerciais eles vinham a ele e diziam ei escute eu estou olhando esse negócio que eu poderia ter essa fábrica ou algum negócio essa pessoa estava interessada em bens imobiliários industriais e ele falaria para o espírito e então o espírito lhe era audível ele poderia escutar o espírito falar a ele mas o homem não ouvia assim o espírito estava dizendo ao claro e vidente que ele chamou para si mesmo um astrólogo as luas as estrelas você sabe qual é o termo que você usou para o título deste homem claro e vidente e foi interessante essa pessoa se levantou e disse eu tive uma agradável pequena experiência na semana passada que o mestre realizou essa senhora e seu marido me trouxeram para esse astrólogo um pacote de dinheiro ele só trabalha em porcentagens só em porcentagens ele não trabalha para montantes de dinheiro só porcentagens que as pessoas fazem então ele disse eles me trouxeram uma quantidade substancial de dinheiro e eles ficaram muito felizes com ele e eu senti que era muito razoável mas então meu guia espiritual diz pergunte-os quanto eles irão dar a você outros 1700 dólares que é realmente seu e ele disse para essas pessoas eu gostaria de saber agora antes de deixarmos aqui quanto você vai ter os 1700 dólares para me dar que compõem a minha parte minha parte legítima do negócio a mulher desmaiou e o marido disse nós vamos ter o dinheiro para você em 24 horas então foi assim que foi o tipo de sessão de louvor então ele estava pensando nos demônios para os ajudar a saber daquilo sim até que ponto esses adoradores de demônios começaram a afetá-lo pessoalmente bem não foi muito tempo que o sacerdote nos mencionou que o tempo tinha chegado para nós começarmos a confiar nos espíritos e dar aos espíritos uma chance para trabalhar por nós e havia um número de presentes que você pode escolher e eu comecei a jogar nos cavalos não era conhecedor de tudo eu costumava ir aos agenciadores de apostas eu disse ei eu gostaria que os espíritos me instruíssem sobre os números e o nome do cavalo que vai ganhar em Belmont ou algumas outras pistas como essa faça-me um pouco de dinheiro o sacerdote disse será dado a você e com certeza uma noite quer eu tenha caído em um transe eu sonhei a coisa eu não sei exatamente o que aconteceu mas eu vi três corridas que estavam realmente pagando muito e estes cavalos eram estúpidos eles não eram realmente bons cavalos eles eram como um cavalo pago 21 por 1 porque ele era aquele pobre certo a chance de ganhar era tão ruim que eles pagaram 21 por 1 e eu vi a placa na casa das apostas e o número e eu fui lá e eles disseram que ia ser no sábado era como na quarta-feira e alguns dias mais tarde era sábado eu fui lá e com certeza lá estavam eles nas placas e eu fui ao postigo entreguei algum dinheiro e tenho-me um vencedor agora eu disse estou louco eu deveria colocar mais dinheiro lá por isso eu coloquei 20 dólares para o próximo cavalo e que paga 21 por 1 e eu saí de lá talvez com 500 dólares em minhas mãos e neste caso eu fui diretamente para baixo na melhor loja para homens na rua Santa Catarina e comprei um terno de 200 dólares em 1946 um terno de 200 dólares era as pessoas então estavam trabalhando por 18 dólares por semana e os bons ganhadores cerca de 75 dólares por semana então os espíritos demoníacos olharam para você tão favoravelmente para ajudá-lo a vencer um jogo então eu fui para outras casas de apostas e um dia eu me disseram pelo homem da gaiola onde você faz as apostas ele disse meu chefe gostaria de falar com você vá bem através daquela porta ali não é bom eu bati e o rapaz disse entre o cara estava sentado atrás de uma grande mesa fumando um grande charuto então ele disse você é o roja sim levantou-se e andou em volta de mim ele disse você não parece tão esperto eu disse o que senhor você não parece tão esperto que poderia escolher cavalos que são vencedores quando eles estão para ser supostamente vencidos o que você quer dizer com ajuda eu não estou recebendo nenhuma ajuda aconteceu que ou não nós estivemos observando você por um número de semanas e você sempre sai daqui com algum do nosso bom dinheiro agora vou te dizer amigo se você quiser uma lista de todas as casas de apostas de Montreal eu vou dar uma lista delas mas eu quero você fora daqui e não apareça outra vez porque alguém vai colocar um você sabe o que eu quero dizer eu disse o que senhor eu não voltarei de novo é um negócio difícil estar no jogo de azar mesmo com a ajuda dos espíritos era difícil sim o seu sacerdote teria dito uma série de coisas para você quando você estava no serviço de louvor fale sobre as questões do grande conflito eu quero acompanhar um pouco mais Roger algumas coisas que você escreveu no seu livro uma viagem ao sobrenatural parece com o que os cristãos tem hoje e conhecem sobre a grande controvérsia como são algumas das coisas que ele disse a você lá bem ele nos disse que existe um grande conflito em curso entre as forças do bem e do mal entre Cristo e Satanás e essas pessoas sempre louvavam o grande mestre Satanás como super inteligente ser que ele é belo de se ver e se ele nunca aparece para você você nunca será capaz de vê-lo porque ele estaria muito brilhante apenas destruiria sua visão o sumo sacerdote disse que ele estava em Chicago e um espírito apareceu a ele e disse Mornô e seu amigo George convidou-os para o serviço e quem estará no comando quando você estiver ausente ele disse ele vai destruir todo o trabalho que os espíritos têm feito nos últimos anos para obter essas pessoas na sociedade então o sumo sacerdote que estava em Chicago pega o telefone e liga e o espírito apareceu a ele e ele disse que o anjo era tão brilhante que ele não podia vê-lo e ele disse que depois que ele pegou o telefone para discar ele não podia discar o telefone devido ao fato de que sua visão foi terrivelmente embaraçada pela luz a bela luz do brilhante ser ele discou zero e a operadora chegou e ela teve que discar para ele eles falam sobre muitas coisas sobre quem vai ganhar este conflito e nessa questão sobre o fogo e o enxofre sim eles dizem o povo da bíblia falando sobre os cristãos eles leem na bíblia que todos nós estamos indo para a terra do lago de fogo isto e aquilo bobagem ele disse o conflito vai acabar pacificamente Cristo vai perceber que ele pode muito bem abdicar dos direitos para este planeta levará suas poucas pessoas junto com ele ao seu planeta no centro das reláxias e nós vamos ficar com um mestre que vai ressuscitar todo o seu povo que será tão numeroso como a areia do mar e o mestre vai governar para sempre e sempre e sempre um povo feliz e deu os nomes de algumas das pessoas que vão estar lá mas eu não vou mencionar os nomes porque eles são conhecidos na história de modo que foi muito impressionante você sempre sentiu Roger que eles estavam dizendo a verdade oh sim eles realmente tinham as coisas honestamente e mas eu ainda não estava satisfeito com as respostas havia alguma coisa e eu entendo agora que era o Espírito de Deus dizendo contenha-se amigo contenha-se o sacerdote falou sobre nós pensarmos seriamente e iniciarmos no culto assim eles permitiram que você viesse a ter a sorte de ver que você pudesse voltar atrás por vários meses não era uma questão de saber se você vai ser iniciado ou não é quando eles começaram a pressionar por um compromisso então o sacerdote disse olha eu não vou pressionar você para nada ok mas eu quero mostrar a você o que os espíritos podem fazer por um servo dedicado nós descemos não através da escada que eu falei na sala de adoração dos deuses mas no outro extremo do edifício então nós descemos lá e o número de vezes que eu tinha ido lá para a sala dos homens eu ouvi máquinas de escrever estalando como o diabo muitos que ficavam eu pensei que eles devem ter um monte de gente escrevendo naquela sala e naquela noite ele bateu e o homem disse entre e havia todas aquelas máquinas de escrever que se moviam sozinhas digitando numa velocidade que eu nunca tinha visto antes e não somente isso o sumo sacerdote disse eu quero te mostrar uma coisa inteligente então fomos ao redor da mesa e havia como duas longas mesas e eles tinham cerca de 10 máquinas de escrever e ele disse observe agora que as máquinas escrevem para a direita e depois não voltam ela escreve de volta para a esquerda isso não é algo incomum eu nunca tinha ouvido falar de coisas assim antes ele disse os espíritos estão fazendo o trabalho ele nos apresentou para o homem e o homem era um advogado e ele disse quanto dinheiro você fez no ano passado oh disse ele está na casa dos seis números então este advogado tinha um negócio e o prédio daquela casa tinha um quarto de adoração e ele tinha uma sala toda cheia de máquinas de escrever e ele colocava o papel e lá os demônios tudo o que esse rapaz fazia era colocar o papel lá e o que saia com o que é que sai diferentes resumos para processos judiciais e assim ele venderia para as pessoas oh sim ele tinha este serviço para a profissão legal e venderia para advogados nos Estados Unidos e Canadá então o sumo sacerdote estava mostrando a você isto para dar uma ideia sobre os tipos de bênçãos que você receberia sim mas depois que você deixou aquelas máquinas de escrever a sala que o advogado estava eles tentaram atraí-lo para um compromisso de fazer uma profissão pública oh sim não nos fale sobre isso bem eles têm um super bonito resort que está lá nas montanhas Lauretian ao norte de Montreal norte de St. Agate um nome famoso lá em Montreal todos os montrealenses vão para o norte e têm casas de verão então eles tinham um grande resort lá em cima para eles era uma sociedade secreta e eles tinham em 31 de outubro Halloween eles tinham o que eles chamam de sacrifícios de animais vivos eu não sei o que é nunca poderíamos descobrir até o momento que o Senhor me tirou de lá eu não tinha não tinha descoberto o que era assim você tem essa intriga envolvida lá ele falou sobre os três únicos serviços que eu participei lá que ficou em minha mente para sempre um foi intitulado de idolatria cristã outro tinha o título o super engano de uma nova era gloriosa que eu digo que se aplica para a nova era hoje isto era em 1946 e o outro era o grande conselho geral de satanás de 1700 e eu devo dizer que estas coisas eu ouvi lá me abriram os olhos em primeiro lugar algumas palavras sobre o grande conselho geral ok no início de 1700 disse o sumo sacerdote satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com objetivo em mente foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo e lúcifer também previu uma outra era grande que estava a seguir onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas e nós entraríamos em uma era única que iria mudar da maneira que todos vivem também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal e o sacerdote disse que lúcifer vinha estudando a bíblia e encontrou em daniel 12 4 onde somos informados sobre o tempo do fim muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará ele entendeu que estavam chegando a esse ponto e que ele esteve com todos os espíritos conselheiros para moldar os seus modos de operação a fim de iludir as pessoas e encontrar uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo ele foi muito sincero sobre isso sim e dizendo a você e ao resto do grupo 60 ou 70 pessoas lá os planos que lúcifer tinha revelado a ele e no momento em que o conselho chegou ao fim eles tiveram três principais políticas que iriam ser seguidas primeiro eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que satanás e seus anjos realmente não existem você vê até aquele momento você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma cartomante de algum tipo e se você quiser colocar uma audição sobre alguém você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá você sabe as bruxas antigas mas agora isso tinha que mudar lucifer disse nós temos que nos certificar que as pessoas seres humanos comecem a acreditar que satanás e seus anjos realmente não existem você sabe roger que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível mas há um oh sim agora a próxima coisa na política de três partes que tinham adotado lá o segundo era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas e que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo e apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade então uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de satanás para tomar o controle das mentes das pessoas eles sentiram que tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo introduzindo como uma ciência para o benefício da humanidade poderiam então usar pessoas de grande renome educadores pessoas de capacidade queriam fazer grandes coisas como supostamente as pessoas regredirem no tempo de vidas anteriores que tiveram e é claro depois de terminada a sessão a pessoa não sabe nada sobre a história antiga e a pessoa que ele ou ela tem falado sobre a execução de certos atos vamos dizer três a quatro mil anos atrás mas esta era a sua estratégia agora o que isso faria pela coisa é isto que iria criar na mente do público em geral solidamente estabelecidos agora no público em geral uma confiança inabalável naquele grande engano em outras palavras as pessoas que acreditam nisso essa pessoa foi hipnotizada foi regredida no tempo para vidas passadas e fez isso que fez aquilo e sem engano talvez Alexandre o grande iremos ou alguns de seus generais e as pessoas depois de terminada a sessão saem do hipnotismo e ele ou ela não sabem o que estão falando portanto agora esta seria uma forma de desquistianização do mundo ocidental através da avenida do misticismo agora chegou o tempo quando Lucifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa Franz Mesmer que foi um médico austríaco foi escolhido porque ele era o mais capacitado Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal mais tarde chamado Mesmerismo Mesmer foi conduzido pelo espírito isso é o que disse o sacerdote foi conduzido pelos espíritos a crer que certas pessoas têm uma influência magnética dentro de si que iria fazer com que tenham um grande poder sobre outras pessoas até mesmo ao ponto de colocá-los em um transe e naquele tempo isso foi prontamente aceito pela população em geral o tempo porque viveu Mesmer então as pessoas perceberam eles disseram que algumas pessoas têm a capacidade de colocar você em um transe dessa forma agora no tempo em que ele morreu em 1815 muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo está certo o hipnotismo é mesmerismo que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento e o sacerdote passou a dizer que o plano de Satanás é o mesmo para enganar a família humana deste modo diz ele é a coisa mais intrigante para sua mente e ele continuou dizendo como estava para ser trazido ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e e outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque em sua infância tinham sido hipnotizados por médicos e eles deduziram que seriam realmente bons súditos para levar as pessoas para essa crença que eles tinham que Satanás queria trazer para a vida das pessoas e quais foram esses três pontos que nós temos Roger as três coisas foram número um que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem o segundo ponto que você disse tinha a ver com tomar o controle das mentes das pessoas está certo o terceiro ponto seria o que? era destruir a Bíblia sem queimá-la e qual foi a estratégia nisso? nisso foi muito interessante porque depois do grande conselho geral foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução ele foi orientado pelo próprio Lúcifer caído Lúcifer e naquele tempo foi entendido Satanás e seus espíritos conselheiros entenderam que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia a queda do homem e o plano da redenção seria acabar com ela agora ele fez uma declaração única ele disse que de acordo com os espíritos qualquer quem ensina a teoria da evolução é considerado para ser um ministro de um grande sistema religioso você vê que eles chamam de um sistema religioso a teoria da evolução porque é um sistema de escolarização das pessoas e levando-os a se desqualificarem de serem membros do reino de Cristo ele disse que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma unção muito especial do próprio Satanás dando grande poder de induzir a cegueira espiritual para convencer e converter três capacidades são dadas aos professores de teoria então isso não é tudo o sacerdote disse que Satanás considera os professores da teoria da evolução seres tão valiosos para ele que à vista de todos os habitantes das galáxias ele atribui um secto de brilhantes formosos anjos para acompanhar aquele educador por todo o resto de sua vida e que aos olhos dos habitantes das galáxias é a maior honra que ele pode conferir a seus trabalhadores entre os homens sobre a humanidade até que a controvérsia termine isso foi bastante esclarecedor o sumo sacerdote estava falando apenas como um pregador falaria com medo ou estava entusiasmado que ele tinha ele parecia como se ele estivesse excitado sobre tudo aquilo oh sim ele acreditava nisto 100% não há dúvida sobre isso por que ele iria estar tão excitado sobre os espíritos tentando enganar os seres humanos porque obviamente fora deste concílio de 1700 a sessão era uma parte principal da estratégia por que? bem ele diz que o engano é como uma política você acredita em um candidato a outra pessoa acredita no outro candidato e eles estão lutando para obter a posição é apenas uma questão de quem vai ser o mais inteligente e com Lúcifer o que era o bem caído ele é muito inteligente ele vai vencer e Cristo irá renunciar você sabe aos direitos para o planeta ele, Satanás vai ressuscitar o seu povo estabelecer o seu reino que vai durar para sempre e sempre Deus não vai destruí-lo porque seria contra a natureza do Criador para destruir Lúcifer pelo fogo e além disso ele disse que agora os espíritos os espíritos demoníacos têm a capacidade agora para sobreviver ao fogo ele disse que se você não acredita vá para a Índia ou algum dos países onde eles têm caminhantes do fogo é feito pelo poder dos espíritos demoníacos as pessoas são energizadas pelos espíritos para que elas possam andar sobre as brasas sem se queimar e isso é o que o sacerdote disse e ele disse se eles querem usar fogo eles podem usá-lo não vai queimar ninguém então essa é a maneira que eles acreditam então esse sumo sacerdote estava sempre falando em seu grupo com um fervor evangelístico ah sim porque este sumo sacerdote imaginava que ele iria ser um dos maiores neste grande reino agora um outro grupo que estava lá naquela noite 60 ou 70 pessoas eu acho que você mencionou antes quantos destes eram pessoas que eram membros comprometidos e quantos deles eram novos iniciados nós éramos apenas nós dois eu e meu amigo quantos anos você tinha nesse tempo Roger eu tinha cerca de 20 anos você guarda alguns sentimentos sobre todo o fato de ter sido escolhido sim de uma certa maneira então eu fiquei pensando sobre isso quando eu vou ter que pagar o preço o custo os meus pais me tinham trazido desse jeito se você se envolver com o mal você vai colher aquilo que semeia então se você quer estar direito na vida e se você se associar com os malfeitores eles provavelmente aterrarão você na prisão ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar portanto há sempre um preço a ser pago então você tinha uma pequena lembrança estilada por sua mãe e pai há muito tempo atrás que o impediu de fazer um compromisso total agora uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer de coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã o que é a idolatria cristã que o sacerdote mencionou nestas palavras conte o que ele disse Roger ele disse que a idolatria cristã é é a mais grandiosa ou grande engano que já foi trazido sobre a família humana sobre a humanidade ele disse Ivan Glorios que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos a idolatria sem que sejam conscientes disso agora o que é necromancia descreva isso e defina a necromancia para mim crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos dizem que você pode falar com alguém que está morto a sessão que você foi inicialmente assim é a prática de necromancia agora o sacerdote diz que o super engano é trazido apenas de uma maneira através da crença enganosa de que o homem tem uma alma imortal que vive após a morte ele disse que isso constitui idolatria através da necromancia assim ele disse que há centenas de milhões de cristãos que estão praticando a idolatria enquanto eles pensam que estão glorificando a Deus vê porque eles acreditam que a alma imortal eles não podem estar falando com o suposto espírito do morto ao contrário da crença popular a necromancia não consiste de invocar os espíritos dos mortos a razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal então com quem eles estão falando ele diz os amigáveis espíritos demoníacos tem sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos e parentes e pessoas de grande renome são amigáveis espíritos demoníacos há mais de um tipo de espíritos demoníacos existem três principais divisões e em seguida há divisões dentro dessas divisões você tem os amigáveis espíritos demoníacos que parecem ter a fineza e o refinamento e eles não estão chateados sobre o que aconteceu quando eles foram expulsos do céu então você tem os guerreiros eles gostam de trazer a miséria e destruição na vida das pessoas então você tem os opressores e os opressores são os reais espíritos maus que odeiam a Deus o Criador com todas as suas forças então ele passou a explicar agora necromancia é na realidade uma crença uma crença religiosa as pessoas acreditam que os mortos tenham entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos também que eles estão em uma posição e que tem a capacidade de ajudar os que vivem aqui na terra vê então ele disse isto é onde as coisas ficam realmente interessantes ele disse que de acordo com o grande mestre uma pessoa não tem que supostamente invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda para estar envolvido com a necromancia tudo o que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte porque segundo ele a necromancia é a crença que o homem tem uma alma imortal então qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia é tão simples essa é a maneira como ele explicou então como isso constitui idolatria pelas pessoas que acreditam que elas estão ou conversando com os santos os espíritos dos mortos os santos mortos ou um parente morto ou uma pessoa morta de algum jeito você toma por exemplo Loretta Lynn ela diz na televisão nacional e eu tenho a data que eu mesmo ouvi disse que ela foi bem sucedida em sua carreira de cantora por um querido amigo dela que tinha a mesma idade que ela tinha e que morreu quando ela tinha 18 anos de idade e Loretta estava tentando entrar no mundo da música você sabe mas ela disse eu não tive sucesso afinal até que uma noite ela estava sentada na cama lendo um livro e ela disse quem caminha para a direita através da parede aquela é minha amiga o espírito da minha amiga e ela disse Loretta eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa cantando música cálter e eu estarei com você o tempo todo confie em mim e ela teve uma vez um grande concerto e ela estava descendo com um resfriado e ela pensou que sua voz iria sofrer com isso ela conversou com o espírito e ela achava que ela iria ser ajudada ela saiu do palco e ela começou a cantar e no momento em que ela precisava de poder o poder não veio e o seu espírito amigo bateu em seu ombro e começou a cantar por ela e ela disse a voz dela me atravessou o poder e você viu isso na televisão o documentário sim isso foi acredito em 1976 quando isso aconteceu agora o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nesse negócio eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade para personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em suas mentiras e o sacerdote diz que antes de tudo traz ao grande mestre o respeito e a reverência que é devida ao seu grande nome e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem nesta vida após a morte e se regozijam e esta é a extensão da idolatria cristã sim espíritos amigáveis apenas para devagar por um momento você mencionou três categorias diferentes e os espíritos amigáveis são aqueles que gostam de personificar ser um historiador eles se especializaram nisso em sua experiência nos serviços de louvor e na sala de adoração ou em outros lugares onde você foi nos lugares que estava alguma vez você assistiu a qualquer uma que onde a necromancia ou mesmo alguma coisa da chamada popularmente hoje de canalização teve lugar onde você realmente ouviu a voz de alguém em resposta a alguma das questões um número de vezes mais de uma vez em particular que me fascinou porque foi de uma maneira única o sacerdote disse-nos que havia um historiador francês que era filiado na universidade de montreal que é a universidade francesa e a inglesa McGill University então a universidade de montreal é a universidade francesa e este homem era de parês e ele queria ter algumas detalhes em relação a napoleão bonaparte e um de seus generais a propósito há também em outras partes do mundo adoradores de espíritos de elite como o grupo que tínhamos em Montreal e ele mencionou ele disse vocês rapazes são afortunados quando meu amigo e eu fomos porque vocês chegaram no tempo certo de ver uma coisa muito interessante meu amigo está tendo suas devoções na sala de adoração dos deuses e ele vai usar um transmédio para conversar com certos espíritos demoníacos que irá informá-lo no que diz respeito a história antiga sobre Napoleão e com certeza nós descemos lá e alguém apareceu e disse que ele está pronto para a sessão e ele disse que precisaria de três pessoas e ele precisava de três pessoas mas ele queria cinco pessoas para se voluntariar e para ser o canal para os espíritos então três deles foram escolhidos lá e os outros voltaram e sentaram-se então o homem ajutou um pouco a cabeça seus olhos ficaram vitrificados e ele ficou assim por uma meia hora e os espíritos falavam atrás dele ele disse eu sou um espírito conselheiro o que vocês gostariam de saber e ele tinha uma prancheta o historiador e começaram a fazer eles perguntas esse historiador veio de Paris e ele estava querendo informações algumas informações detalhadas sobre Napoleão Bonaparte e um de seus guerreiros e ele fez as perguntas de um desses seres humanos que estava canalizando assim a voz mudou e tudo a voz da pessoa mudou completamente e tinha se identificado como um guia espiritual sim espírito conselheiro ok espírito conselheiro e então começou a contar ali todos os eventos que ele perguntou para esta questão houve uma determinada questão que foi perguntada e o espírito conselheiro disse eu mandarei o senhor Riami e o senhor Alfonso duplicarem o diálogo que tinha ocorrido e dois outros homens em seguida cumpriram o que ele estava procurando mas a única coisa interessante foi o prefeito de Montreal Camélian Howard durante a segunda guerra mundial no início da guerra ele foi muito controverso no que diz respeito aos esforços da guerra ele teria dito aos rapazes de língua francesa para não entrarem no serviço militar vê porque você tem que ir e derramar o seu sangue para os britânicos você sabe e nós somos os seus servos por assim dizer e tudo aquilo e não queria que eles entrassem na guerra eles o colocaram na prisão ele foi preso durante o período de guerra agora este homem diz eu gostaria eu gostaria que você me dissesse ele disse ao espírito para dar-me a parte do discurso que foi feito por Camélian Howard nos passos da cidade de Montreal City Hall em uma certa data existem diferentes versões do que aconteceu e você senhor saberia o ponto exato agora o prefeito de Montreal ainda estava vivo e este historiador está perguntando pelo que foi realmente dito em um discurso sim o espírito conselheiro diz me desculpe eu não posso ajudá-lo todas as minhas atividades e o meu grupo tiveram lugar na Europa no entanto após a nossa saída após a nossa saída outros espíritos virão ajudar você e com certeza o indivíduo vibrou um pouco e então ele estava de volta quanto tempo ele perguntou 20 minutos ele foi um canal então outra vez o espírito entrou nele e esse espírito disse que ele era um espírito conselheiro que poderia lhe dar a informação de que ele estava procurando então mais uma vez foi transmitida oralmente e era a voz de Camélian Howard como você sabia que era sua voz porque era um jovem naqueles dias e quase pronto para entrar no exército e Camélian costumávamos ouvir no rádio e não tinha televisão nós ouvíamos somente no rádio e liamos jornal e todos os discursos de Camélian eram no rádio o tempo todo naqueles dias eles não tinham gravadores como nós temos agora então Camélian tinha que ir ao estudo Canadian Broadcasting onde eles fizeram um registro um registro fonográfico e em seguida eles o tocavam mais e mais então você ouvia quando era uma adolescente antes e você conhecia sua voz eu conhecia sua voz muito bem então eu dizia para o Jorge que estava sentado lá não é incrível e ele disse se você pensa que é incrível espere até que os espíritos personifique uma das pessoas que partiram que você conhece pessoalmente como um tio ou um irmão ou uma irmã ele disse isso é único mas essa é a forma como foi eles são capazes de reproduzir uma voz apenas a perfeição os espíritos são extremamente orgulhosos disto porque isto também lhes serviu perfeitamente o sacerdote disse que como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente os espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo Roger quando eu era uma adolescente nos anos 70 eu me lembro de uma música que falava da era de aquários e desde então temos visto o avanço da nova era fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos se eles falaram sobre a nova era ou assim era algo grande que estava por vir um dos maiores enganos dos últimos dias o sacerdote nos contou durante muito tempo e então ele disse eu poderia ter um pouco mais de seu tempo eu queria te dizer uma coisa realmente fascinante ele disse o grande plano do mestre para acolher as multidões da terra em sua causa pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal assim depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos ele disse isso vai ser feito de uma forma única este grande plano as pessoas vão engolir estas coisas porque ele disse espíritos espíritos demoníacos irão irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes que estão vindo para alertar os habitantes do planeta terra da iminente destruição do planeta a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo então ele passou a eles irão afirmar que tem experiências fora do corpo vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo e que algumas pessoas algumas pessoas e é supostamente serem capazes eles acreditam que a sua alma é mortal projeção astral isso mesmo uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo vê coisas volta me escreve tudo sobre isso então devido ao fato que milhões de pessoas na terra acreditam que tem uma alma imortal isto é prontamente aceito quando os espíritos falam através de um transmédium falam com pessoas influentes mas o que é um transmédium? é um canalizador hoje em dia o que agora é conhecido como canalizador sim Sheila McLean teve experiência se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes eu gravei a coisa toda que foi de 3 horas e você estava ouvindo o cumprimento de que este sacerdote tinha dito 45 anos atrás sim exato então ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta mas que fará entrar em um estado superior de existência por exemplo ele disse que os espíritos irão prometer é uma palavra de grande promessa que se suas recomendações foram seguidas cuidadosamente eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade e não haverá mais guerras não haverá mais fome não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros o vizinho amará o vizinho e perturbação social não acontecerá mais haverá felicidade perfeita por mil anos e isso é o que os espíritos irão prometer é quase como o jardim do éden criado mais uma vez agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era vitória sobre a guerra vitória sobre a perturbação social vitória sobre a fome vitória sobre todos os tipos de coisas ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo seria uma gloriosa nova era sim isso é exatamente tudo o que o movimento é hoje ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos para trazer ante as massas da terra a santidade do domingo eles ensinarão a santidade do domingo com os líderes religiosos olhando à frente para mil anos de paz sobre a terra eles colocarão todos os seus esforços nisso leis passarão pelos governos algumas pessoas perguntaram o que vai acontecer as pessoas que não acreditam nas recomendações dos espíritos o sacerdote diz isso não será problema absolutamente leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a elas independentemente de acreditarem ou não e os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas de forma clara que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas a legislação vai ser aprovada sem nenhum esforço em tudo ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol que em épocas passadas era tão irritante para o criador essas grandes nações bem como menores estiveram todas envolvidas na adoração do sol e naqueles séculos o criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível ele disse isso vai novamente ter lugar não na adoração do sol mas na lembrança do domingo para o santificar ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer ele disse pela observância do dia em que o mestre satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe homenagem independente de quem as pessoas pensam que estão adorando então você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer a questão de um dia de adoração veio nessa reunião o domingo foi o único dia mencionado o sacerdote mencionou o fato de que satanás escolheu o domingo como seu dia o criador escolheu o sétimo dia da semana lúcifer escolheu chamar o seu dia o primeiro dia da semana domingo independente independente de quem as pessoas reivindicam adorar adorar a Deus o criador observando aquele dia em particular eles estão trazendo uma homenagem e respeito a satanás agora naquele tempo de sua vida você tinha 20 anos então você já tinha ouvido falar de um adventista do sétimo dia um que em minha vida eles falaram sobre os adventistas falaram sobre os adventistas mas eles falaram mas a palavra adventistas foi mencionada o sacerdote estava nos dizendo que a necromancia como já referi anteriormente é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência etc ele disse ao longo dos séculos os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal então ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente em que ele tinha enganado o mundo todo mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento então uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse sim você quer dizer alguma coisa ele disse e os adventistas você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos e eu tenho uma pergunta como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano o sacerdote disse você está certo peço desculpas aqui eu cometi um erro quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta todos você sabe estavam homenageando ao grande mestre eu esqueci os adventistas eles são tão poucos em número quando você pensa de todos os bilhões de pessoas eu nem sequer pensei em mencioná-los então eu peço desculpas então ele diz em segundo lugar a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano deixe-me explicar sobre isso agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês mas o que eu estou dizendo é pura verdade é um fato é uma realidade o fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual ele disse sobre estas condições eles não são pessoas comuns e isso ficou comigo e quando eu ouvi a palavra adventista quando o Ciro me disse eu perguntei que denominação você pertence ele disse eu sou um adventista do sétimo dia pode dizer mais uma vez eu sou um adventista do sétimo dia ele diz é a mesma coisa que uma adventista oh sim muita gente chama os adventistas eles não falam do sétimo dia é a mesma coisa ah sim eu estava interessado eu queria saber o que a bíblia dizia porque aquele era o único grupo em questão apenas que eu sou um sacerdote da casa de adoração aos demônios sim a coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar como alguma coisa dentro de você que que você tinha resistência saiu e você acordou alguns meses depois daquela experiência única foi o que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo e também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram e depois de 28 estudos bíblicos em uma semana eu comecei a guardar o sábado você sabe para sempre mas você vê o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos 4 horas por noite começavam às 7 horas e terminávamos às 11 da noite os estudos bíblicos eram cerca de uma hora haviam perguntas e então você olhava para cima dos versos que ele dão na bíblia e você tinha a sua resposta era tão fantástico o Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos 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 hoje naquele tempo a sua língua principal era o francês você não falava inglês tudo o que aconteceu foi em língua francesa Montreal quanto tempo depois que você se tornou um adventista ou depois que você aprendeu dos adventistas do sétimo dia você leu o livro O Grande Conflito de Ellen White bem eu eu me uni à igreja eu primeiro tive os estudos bíblicos em outubro de 1946 em abril de 1947 eu fui batizado na igreja em setembro de 1947 eu me casei e a igreja francesa em Montreal nos deu de presente de casamento a série Conflito dos Séculos e eu ainda não tinha lido O Grande Conflito antes mas então você leu sim e o que passou pela sua mente quando você leu o livro O Grande Conflito pensando atrás na experiência que você teve talvez apenas sua ou então antes como era sua mente essa pessoa é inspirada essa pessoa tem conhecimento que ninguém mais na taça da terra exceto nós sabemos os espíritas que eu estava mencionando o que mais foi notável é que eles estavam dispostos a compartilhar a estratégia que Satanás está trabalhando com esse grupo e é claro seus planos era que você não queria sair você estava sob o selo da morte o plano deles é que você não tem que se preocupar de dizer alguma coisa sobre o Grande Mestre porque logo que alguém se desvia os espíritos dirão imediatamente ao sumo sacerdote o que teve lugar eles fizeram com os meus estudos bíblicos na quarta noite comecei na segunda terça mas na quarta noite o espírito conselheiro apareceu para o sumo sacerdote e disse você tem um de seus dissidentes aquele cara mornou você tem que se livrar dele porque ele está lá fora estudando a Bíblia com os adventistas o povo que o mestre mais odeia na face da terra o sumo sacerdote quase teve um ataque do coração porque ele disse eu meio que gostava dele é o que ele disse ao meu amigo porque eu não vi novamente depois daquilo ele mandou o meu amigo para tentar me convencer a voltar para a adoração dos espíritos Roger você estava a 72 horas de distância de fazer um compromisso total com a adoração de espíritos como Deus resgatou você nesse momento estratégico bem eu realmente deveria voltar algumas semanas no tempo como o sumo sacerdote tinha conversado conosco sobre a vantagem de começar iniciar na sociedade em 31 de outubro naquela noite eu voltei para casa e fui para a cama e eu não consegui dormir até cerca de 3 horas da manhã porque eu tinha toda essa experiência do sobrenatural que eu tinha passado por tantos meses agora e minha educação católica que tive e perguntas sobre Deus agora eu sabia que havia um Deus os espíritas me deixaram bem ciente disso mas eu estava em um estado de inquietação terrível eu não poderia ter dormido sem sequer emitir um pensamento de alguma forma eu disse quando eu estava deitado na minha cama se existe um Deus lá em cima que cuida de mim me ajude isso é tudo que eu disse a próxima coisa que eu sabia o alarme tocou às 6h30 e já era hora de levantar e ir trabalhar naquela época eu tinha mudado de emprego eu tinha feito um curso em bordados para fabricantes de vestidos de senhoras em Montreal uma empresa de bordados que faz trabalhos de tubulação e lantejoulas e todos estes projetos extravagantes de vestidos para senhoras e lá é onde eu estava trabalhando naquele tempo você estava apenas 72 horas longe como me referi a pouco você orou sem mesmo perceber o que você estava fazendo Deus estava prestes a resgatá-lo de uma maneira muito especial conte-nos sobre isso o que aconteceu depois naquela manhã de segunda-feira agora vamos voltar para sexta-feira anterior para que eu estava trabalhando para uma empresa judaica e os patrões um guardava o sábado e o outro não e Harry era o único que não guardava como eu estava indo para fora para ter o meu cigarro no intervalo da tarde ele disse Roger quando você voltar venha para o meu escritório eu quero falar com você disse ok cheguei de volta e ele disse feche a porta eu fechei a porta ele disse eu quero que você faça um favor para mim oh o que você quer dizer bem eu vou te dizer o que você notou ontem ou alguns dias atrás havia um indivíduo aqui que eu mostrei em torno da loja sim eu me lembro bem ele vai começar a trabalhar na segunda-feira e ele não é apenas um cara normal ele é um cristão mas guarda o sábado bíblico eu disse pode dizer mais uma vez ele disse sim como o povo judeu ele guarda o sábado do sétimo dia sábado é o sétimo dia da semana bem eu disse deixe-me dizer senhor as freiras nos disseram que houve um erro cometido no calendário realmente o que ele mostra no domingo é o sétimo dia da semana oh não disse ele não houve um erro cometido no calendário sábado é o sétimo dia da semana como você vê no calendário e ele disse nunca foi mandado e o domingo é o primeiro dia da semana eu disse isso é interessante eu vou ter que ir à biblioteca e verificar isso oh você não precisa respondeu ele e ele puxou da gaveta de sua escrivaninha aberta e puxou o seu grande dicionário ele olhou em cima do sábado que dizia o sétimo dia da semana e olhou para o domingo o primeiro dia da semana bem eu disse isso é muito interessante agora é aqui que eu gostaria que você fizesse para mim eu gostaria que você primeiro de tudo eu vou ter este homem trabalhando ao seu lado trabalhando ao seu lado não diga a ele que eu quero saber a que dominação ele pertence você tem muito tato você tem todo o tempo do mundo mesmo que demore um mês ele disse eu te digo o que dizer é a coisa mais louca que eu estive pensando sobre esse cara e eu não posso tirá-lo da minha mente sobre o fato de que ele é um cristão e guarda o sábado do sétimo dia o sábado bíblico e você sabe que eu tenho coisas mais importantes do que pensar do que coisas desse tipo então ele diz eu quero saber a que denominação ele pertence e é só e eu disse por que você não pergunta a ele não eu não poderia fazer isso é muito pessoal então ele queria que você perguntasse a ele assim descubra e não deixe que ele saiba que você sabe que o chefe estava interessado assim a manhã de segunda-feira veio e o novo rapaz chegou e o patrão o apresentou para os outros havia cerca de 50 pessoas trabalhando ali ele disse Ciro é um bordadeiro realizado nós vamos ser muito felizes de ter ele aqui conosco então ele caminha para a sua nova máquina disse Roger conheça o Ciro e eu apertei a sua mão e começamos a trabalhar não foi mais do que cerca de 20 minutos que eu estava trabalhando porque minha máquina começou a pular pontos então o que acontece é que você tem que parar e fazer backup eu estava trabalhando em lantejoulas e eles vêm para cima em seguida eles ficam em um carretel as agulhas são colocadas lá dentro e quando ele pula você tem que parar backup começar novamente onde tudo parou não foi muito tempo e eu tinha feito isso duas ou três vezes e realmente fez você feliz e eu estava furioso e como uma pessoa francesa normalmente eles não vão fácil sobre os santos e o nome de Deus eu estava usando uma linguagem que não era tudo de ótimo para Ciro enfim liguei para o chefe disse vem a ver essa máquina estou tendo problema com ela revisamos trabalhamos sobre ela por cinco minutos belíssimo eu sentei novamente e comecei a trabalhar a mesma coisa acontece mais uma vez e depois de nós tentarmos duas ou três vezes disse ele Joey chegou ele é um homem velho que sabe tudo sobre tudo na loja então ele olha para as tensões e ajusta as coisas disse está trabalhando muito bem bem eu comecei a trabalhar novamente e outros 20 minutos depois a mesma coisa vamos parar mas então era hora de sair para o coffee break então eu comecei a andar para fora e disse a Ciro você já viu uma coisa tão louca como essa o problema que estou tendo com essa máquina não ele disse é uma nova máquina apenas um mês ele disse isso é muito incomum então descemos as escadas e eu disse você tem alguma sugestão de como resolver esse problema não realmente mas eu tenho uma sugestão que poderia ajudar ele diz eu ouvi você chamando por Deus mas não foi da maneira que eu teria gostado de ouvir você falar vá devagar com Deus ele disse aquilo ofendeu você Roger sim eu obrigado não me ofendeu porque foi um prazer sobre isso sinto muito que eu te ofendi com a minha língua eu disse pelo jeito você é realmente um homem religioso eu entendo sim ele disse eu leio a bíblia e vou à igreja isso é ótimo eu disse qual denominação você pertence bem eu sou um adventista do sétimo dia me perdoe você pode repetir de novo sou um adventista do sétimo dia aquilo chocou você bem a palavra adventista me chocou eu tinha ouvido falar tanto sobre os adventistas mas adventistas do sétimo dia eu nunca tinha ouvido o nome antes eu disse o que significa isso ele disse bem nós somos observadores do sétimo dia e acreditamos no sábado bíblico que Deus tem abençoado um particular dia da semana e o santificou e colocou uma bênção especial nele e devemos contar nossas bênçãos no sétimo dia e dar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome existe alguma diferença entre o que algumas pessoas chamam de adventistas e adventistas do sétimo dia ele disse a maioria das pessoas apenas falam sobre os adventistas e não sobre os adventistas do sétimo dia então seu interesse foi realmente agora agora eu disse a mim mesmo porque a única coisa que tem que acontecer comigo que eu encontro um desses caras então nós falamos sobre uma série de coisas e depois do almoço eu lhe disse que queria vê-lo às três horas eu tenho outra pergunta para você então às três horas veio e nós tivemos um coffee break muitas coisas passaram na minha mente eu sabia que se eu me envolvesse com a religião os espíritos me destruiriam nós tínhamos todos a certeza disso vocês não desviem da vontade dos espíritos do contrário você não é nada você é só história então eu lhe disse Sirio você poderia me mostrar na bíblia as coisas que você disse para mim hoje se eu fosse para sua casa então eu lhe disse sim e eu ficaria contente quando em algum dia na próxima semana não 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 na próxima semana hoje à noite ele ficou surpreso quando você disse isso sim ele ficou surpreso ele disse qual é a pressa eu disse eu não posso te dizer o porquê mas tem que ser hoje à noite ou nunca ele disse você está falando sério eu disse sim e você não pode me dizer porque tem que ser hoje à noite eu vou te dizer a razão pela qual que eu gostaria de mandá-lo vir em outra noite porque eu tenho minha coleção de discos de jazz que alguém está vindo para olhar eu venho colecionando discos de jazz por anos e ele disse eu tenho alguém que está interessado em comprá-los eu disse bem esqueça sobre isto então ele disse cara você realmente quer dizer o que você está dizendo você quer ver essas coisas da bíblia disse claro ok ele disse venha para minha casa às sete horas ele me deu o seu endereço então naquela noite às sete horas em ponto eu toquei a campainha eu levei vinte e oito estudos bíblicos em um período de uma semana sete dias quatro horas por noite vinte e oito estudos bíblicos agora eles não planejaram isto então como nós conversamos e eu tinha conhecido Cíntia agora Círio explicou agora eu tenho que explicar as coisas um pouco eu não sou um membro batizado da igreja Adventista do sétimo dia estou apenas estudando as doutrinas da igreja com um ministro minha esposa é Adventista do sétimo dia mas agora eu acho que ao breve vou ser batizado e ser um Adventista do sétimo dia mas ainda não sou minha esposa é a única que realmente conhece a Bíblia e eu não sei muito e eu acho que ela tem direito de estudar para nós hoje à noite ele disse vai levar cerca de uma hora você pode poupar tanto tempo oh disse a noite é sua bem ela tinha uma série de estudos bíblicos que eram intitulados 28 estudos bíblicos para pessoas ocupadas que era o título da série ela puxou um para fora e havia diferentes perguntas o primeiro foi sobre a palavra de Deus ela disse eu vou ler a pergunta e você pode encontrar a resposta na Bíblia você gostaria disso eu disse muito bom vamos lá Ciro estava sentado ao meu lado com a Bíblia porque eu nunca tinha aberto uma Bíblia antes em minha vida nunca e assim desta maneira nós começamos sobre a palavra de Deus após o estudo da Bíblia terminar ele disse bem foi interessante eu disse muito interessante muito interessante então eu disse qual é o próximo estudo vindo aí ele disse oh isto é sobre Daniel 2 a profecia do profeta Daniel sobre os eventos do mundo dizendo os grandes impérios mundiais que estavam por vir a existir em tempos futuros eu disse é mesmo? muito interessante quanto tempo levará esta lição? ele disse levará cerca de uma hora você tem entre 20 a 25 perguntas então eu disse vamos ter este agora oh não ele disse quando você poderia voltar? eu disse por que voltar? ela ficou muito surpresa? sim muito surpresa ela olhou muito surpresa e ela olhou para o marido e ele olhou para mim e disse e aí? vocês cara gostam da Bíblia ou vocês estão cansados? não, não nós gostamos de estudar a Bíblia disseram eles então vamos ter um outro estudo da Bíblia ainda são 8 horas e naquele tempo você fumava roja? oh fumante você pode ver que naquela época eu era um fumante inveterado e quando eu tinha feito algo de valor eu costumava me compensar com um charuto duas três vezes por semana e este é o amor de Deus isto é o que o poder do amor de Deus opera na vida daqueles que ele está tentando abençoar e na vida daqueles que estão trazendo a bênção agora isto não aconteceu em primeiro lugar nós tivemos feito quatro estudos bíblicos em uma noite quando chegamos às 9 horas tivemos Daniel 2 concluído eu disse qual é o próximo estudo bíblico? ela disse vem ela disse você pode vir no fim de semana? eu disse sim eu posso vir no fim de semana qual é o título? cara eu disse parece interessante é apenas 9 horas vamos tê-los agora Círio olha para ela com um olhar surpreso no rosto e Cíntia olhou para ele eu disse o que está acontecendo entre vocês dois? é como se vocês tivessem uma conspiração que não vamos estudar a Bíblia mais mais de uma hora ou duas então ela disse deixe-me ser honesto com você nosso ministro pastor Taylor tem nos dado instruções sobre como dar estudos bíblicos porque nós procuramos ser capazes de dar estudos bíblicos quando as pessoas nos perguntam a razão da esperança que está em nós ele nos disse exatamente como fazê-lo você tem um estudo bíblico por semana se as pessoas são extremamente interessadas você poderia ter um no meio da semana mas nunca mais do que isso e nós já passamos da nossa cota então a razão Roger para a hesitação não foi o fato de que você estava soprando fumaça na face deles não era porque eles estavam tentando seguir as instruções que o seu pastor estava dando e você estava pedindo a quebra de todas as regras está certo você acha que eles poderiam sentir a sua urgência? Sirio e Cíntia me disseram depois que sim havia alguma coisa muito incomum sobre este homem Cíntia contou ao seu marido quando eles foram pegar para mim um copo de água e quando ela entrou na cozinha para pegar algo e ela disse-lhe o que você acha? e Sirio disse algo muito incomum sobre este homem ele quer estudar a Bíblia vamos estudar a Bíblia não vamos dizer uma palavra para o pastor Taylor você sabe vamos estragar a coisa toda porque o ministro tinha dito que vai dar indigestão espiritual e nunca mais vão querer abrir a Bíblia novamente mas isto mostra que existem alguns momentos em que o apetite de alguém é tão forte que você teve que seguir a direção do Espírito Santo e eles haviam orado sobre isso agora Sirio tinha dito a sua esposa este homem está vindo para estudos bíblicos às sete horas da noite para o estudo bíblico e ele fuma e ele é um fumante viciado o que vamos fazer? devemos dizer-lhe para não fumar em nossa casa? se fizermos isso tenho medo de que ele não vai ficar para o estudo da Bíblia o que teria acontecido se eles tivessem pedido para você não fumar? eu teria dito eu sinto muito vocês não são o meu tipo de pessoas e vocês são muito reservados para mim eu sinto muito ainda hoje eu agradeço a Deus pela condução do Espírito Santo nesse momento crucial por ter movido lá e inspirado essas pessoas para dizer você não morreria para salvar uma alma para Cristo? Cíntia disse ao seu marido e ele disse sim isso não vai nos matar mesmo se nós inalarmos a fumaça que ele põe para fora certo? porque eles tinham orado sobre isso então às 15 para as 7 horas ele disse o que vamos fazer sobre o tabagismo? vamos dizer-lhe para não fumar e depois quando ela saiu ela disse vamos lidar com isso bem nós tivemos aquele terceiro estudo bíblico agora são 10 horas eu disse qual é o próximo título? ela me disse sobre ele e eu disse meu este é um belo estudo bíblico vamos tê-lo? e ele disse realmente Roger nós estudamos muito esta noite nós nunca vamos ser capazes de nos lembrar dessas coisas oh eu disse você ficaria surpreso eu tenho uma mente como uma esponja para as coisas que eu gosto ele disse você está se divertindo? eu disse eu nunca ouvi nada tão bom na minha vida vamos ter um outro estudo quando vocês vão para a cama dos dois em primeiro lugar você sabe eu não quero infringir seus hábitos regulares de descanso vem ele disse nós vamos para a cama às 11 horas ótimo eu disse siga em frente Cíntia Círio disse siga em frente Cíntia e nós tivemos outro estudo da bíblia agora quando os estudos bíblicos foram concluídos eu disse a mim mesmo se eu ainda estiver vivo eu quero estar aqui amanhã à noite você seriamente duvidou que estaria vivo eu tinha certeza que ia ser morto ser destruído em algum tipo de acidente porque eu ouvi falar de muitos casos então eu sabia esta é a maneira que eu senti eu não iria estar vivo amanhã à noite e se por alguma razão eu estiver vivo eu quero estar de volta aqui estudar a bíblia com essas pessoas então eu disse o que vocês estarão fazendo amanhã à noite não muito que tal as sete horas outro estudo bíblico ela olha para ele e ele olha para ela e ela disse ei não vamos dizer ao pastor Taylor nós não vamos dizer uma palavra sobre isso vocês vão fazer isso nós vamos fazer ele disse nós estaremos aqui às sete horas esperando por você na noite seguinte eu estava lá para mais quatro estudos bíblicos e mais fumaça Heart Research Center apresenta parte dois de uma viagem ao sobrenatural com o autor best-seller Roger Monod na parte um desta entrevista exclusiva Roger Monod fala sobre suas experiências com Satanás quando era jovem junto com ele novamente na parte dois estão Cyril e Cynthia Grosser que ajudou Roger a romper com os poderes das trevas para descobrir um Deus amoroso conduzindo esta entrevista estão Dan e Karen Houghton do Heart Research Center vamos agora assistir a conclusão de uma viagem ao sobrenatural nós continuamos a dar-lhe estudos bíblicos apesar de toda a fumaça então vem o estudo da Bíblia sobre alimentação e saúde o corpo é um templo ele ficou fascinado com isso então nós finalmente lhes dissemos que eu acho que tem um texto que diz que quando as pessoas se afastam de Deus se voltam para ervas amargas então nós comparamos as ervas amargas com o tabaco ele ficou fascinado com isso e ele disse por que vocês não me disseram que vocês não fumam? eu acho que nós estávamos lendo com ele vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e se você prejudicar o templo Deus vai destruir você então ele me perguntou o que você quer dizer com isso? então a minha resposta foi vamos pegar a igreja nós todos respeitamos a igreja você levaria um cigarro para dentro da igreja e fumaria? ele disse claro que não então eu disse você poderia levar álcool para dentro da igreja e beber? ele respondeu não isso seria uma tolice ao fazer essas comparações finalmente eu disse seu corpo é uma igreja seu corpo é um templo ele disse então a minha fumaça não é conveniente ele disse por que você não me disse isso na primeira noite? eu disse se eu tivesse dito isso a você na primeira noite você não teria voltado na segunda noite ele disse você sabe é isso mesmo assim você pode ver que a paciência é uma virtude se você tem paciência deixe as coisas seguirem o seu tempo vale a pena ele nos disse que estava percebendo que ele estava entrando na adoração dos espíritos até o ponto onde estava o assustando ele estava com medo e ele orou uma oração a Deus embora ele não percebeu isso e não foi com toda aquela aparência exterior que os cristãos costumam fazer mas ele disse se há um Deus no céu ajude-me e nesse tempo você foi a resposta às orações dele isso mesmo mas também não foi ele uma resposta à sua oração é certo que foi quando o pastor Taylor chegou ao ponto em seus estudos bíblicos de falar sobre o sábado em toda a minha experiência eu nasci em Halifax Cíntia nasceu em Montreal toda a minha experiência foi batista e alguma metodista eu não conseguia ver ir à igreja no sábado em vez do domingo na verdade eu ri de minha esposa por algum tempo mesmo como uma criança do fato de que ela estava indo à igreja no dia errado mas voltando para o ponto onde nós estávamos tendo estudos bíblicos agora o pastor Taylor chegou à questão do sábado ele provou isso mas eu não acreditei e eu desapontei no seu estudo da palavra de Deus porque você quer ficar com a tradição ao invés de ir para a verdade e eu queria ficar com a tradição mas algumas vezes a verdade me fazia voltar atrás para o ponto onde eu disse eu não contei isso a Cíntia Senhor se você quiser que eu guarde o sábado deixe-me com o conhecimento que eu tenho ganhar uma alma e se eu fizer isso eu sei que será um sinal e não muito tempo depois eu conheci Roger e tive que sentar com ele e ele me pediu por estudos bíblicos eu sabia que era um sinal hoje estou aqui que papel as convicções de Cyril sobre a verdade do sábado tocaram e você estava sendo confrontado por Cristo e suas realidades eternas eu entendo que ele não estava nem batizado na igreja adventista do sétimo dia ele foi batizado no primeiro sábado que você foi à igreja mas por que se ele não tinha sido convencido do sábado e tinha dito ao seu chefe judeu que ele estaria errado ao trabalhar o sábado bem eu teria perdido a eternidade eu acredito teria perdido a esperança então suas convicções eram parte de um processo que Cristo usou para confrontá-lo com suas realidades eternas mas jamais sobre isso ele estava trabalhando para uma empresa de bordados realness e ele estava estudando a Bíblia com o pastor Taylor e o pastor Taylor tinha trazido agora para o ponto onde ele disse você deve observar o sábado do sétimo dia se você estivesse avindo ao Senhor em todos os caminhos sirva ao Senhor em todos os seus caminhos o Senhor diz se me amais guardareis os meus mandamentos o quarto mandamento diz lembre-se do dia de sábado para o santificar e o Senhor diz porque ele quer que nós o santifiquemos porque ele é Deus e nós somos as criaturas e devemos estar contando nossas bênçãos nesse dia agora si ele estava ponderando esta coisa em sua mente e ele disse para si mesmo e ele orou sobre isso Senhor eu quero algum tipo de sinal se você está realmente comigo nisto se você quer que eu comece a guardar o sábado do sétimo dia agora mas Senhor há alguma coisa faltando e eu te digo que se você fizer o possível para eu conhecer alguém que não conhece nada sobre o sábado porque muitas pessoas não sabem sobre isso de jeito nenhum e que eu seja capaz de convencê-lo da importância do sábado bíblico da criação então eu sei que você quer que eu comece a guardar o sábado agora em vez do próximo ano ou algum outro tempo e você sabe que a oração foi respondida em duas semanas nós calculamos o tempo e pelo tempo que eu disse se há um Deus que cuida de mim e me ajude eu acho que foi só alguns dias depois disso que ele tomou a decisão naquele dia Senhor mostra-me eu só queria ter a experiência de saber que você está me ouvindo e que você está fazendo algo especial para mim eu estou fazendo algo especial por você porque eu estou obedecendo aos mandamentos então na verdade Roger você foi a resposta às orações dele sim enquanto você ainda era um espírita sim Círio você e Cíntia sabiam nesse tempo quando vocês estavam estudando com Roger que ele estava envolvido em toda a adoração de espíritos você sabe o Senhor nos abençoou muito ele nos abençoou com o fato de que nós éramos completamente ignorantes de qualquer coisa e eu não aconselharia ninguém a ir abertamente e fazer algo como o que fizemos se você tem o conhecimento de que esta pessoa é um adorador do diabo porque nenhuma pessoa tem o poder de vencer isto por conta própria mas eu me sentia muito impressionado com o Senhor o Espírito Santo nos conduziu e nossos olhos ficaram cobertos por um certo tempo e nós tivemos que lidar com isso e quando foi esse tempo Círio quando você descobriu que este homem adorava espíritos demoníacos nós descobrimos isso entre as lições eu não sei exatamente que ponto foi a noite que ele veio e nós tínhamos previamente estudado sobre o pecado imperdoável e ele veio com lágrimas nos olhos e estava muito chateado ele disse que estava chateado e tinha livros debaixo do braço e eu perguntei o que te faz tão chateado Roger Roger em francês e ele disse bem você não sabe o que eu tenho feito ele disse olha a Bíblia diz que todos os pecados serão perdoados ele disse mas você não sabe o que eu tenho feito então o que ele me disse sobre o que tinha feito adorando o diabo e como ele entrou em contato com a adoração do diabo foi profundamente nele ele mostrou-me alguns livros e quando eu abri um dos livros e li algumas instruções sobre como adorar o diabo eu fechei o livro e disse eu não quero ver isto mas uma coisa deve ficar claro eu disse se você tivesse cometido o pecado imperdoável você não estaria aqui disposto a estudar a Bíblia e portanto as escrituras tem dito que todos os pecados serão perdoados se aplica a você você pode se ver como perdoado e você deve perdoar a si mesmo e nós fomos de lá eu não sabia que era um adorador do diabo que estava eu acho que nós éramos ambos muito ingênuos então eu fui lá e disse bem eu te digo que nós vivemos o fato onde o pecado imperdoável é imperdoável para Deus e vamos terminar os estudos bíblicos que agora é toda a informação e conhecimento que eu tinha e foi apenas mais tarde e ele começou a nos contar um pouco sobre o problema que ele estava tendo eu achei que era muito incomum e estranho estar envolvido Cyril quando vocês aprenderam você e Cynthia sobre o espírito desse negócio você imediatamente teve uma pergunta sobre se era ou não real vocês foram realmente ingênuos sobre isso agora conte-nos você tem uma dispensa especial um trabalho especial com o departamento de polícia lá no Canadá e você tem a habilidade de carregar uma arma é isso mesmo? sim eu tinha uma licença de porte de arma e quando ele me disse que ele vinha tendo essas manifestações e também estava ouvindo pegadas andando no corredor e no fim do longo corredor e batiam na porta e era a única porta no final do corredor e os passos pararam na sua porta então eu rapidamente cheguei à porta e também estávamos tendo problemas com o sindicato nesse tempo então quando ele me disse sobre essas batidas na porta eu disse é apenas o sindicato vindo até você então eu disse eu também vou assustá-los da mesma maneira quando eles vierem atrás de mim e então eu tinha muita fé na arma mas não se esqueça eu não era batizado nessa época certamente eu tinha confiança na arma assim eu peguei a minha arma e voltamos para a casa dele e nós estávamos rindo e conversando o tempo todo e à meia-noite nós ouvimos passos descendo o corredor eu disse Roger põe a mão na maçaneta da porta e esteja pronto para abri-la e assim com toda a coragem que eu tinha pela arma eu fui para trás da porta esperar para quando eles viessem e eu não sei exatamente o número de vezes bem, primeiro eu abri a porta e não tinha ninguém lá correto e ele disse agora isso a cor mudou a cor do rosto dele mudou a cor do rosto mudou ah sim acredite ou não e ele esperava encontrar pessoas vindas do sindicato mas não tinha ninguém lá não tinha ninguém lá qual foi a sua emoção naquele momento Sergio quando a porta foi aberta e não tinha ninguém lá onde a sua emoção se referia foi que ele estava quase como uma estátua de sal nós elogiamos a sua observação hoje então eu disse vamos sentar ali e eles não vão nos machucar então nós sentamos Sergio e nós conversamos um pouco mais sobre o problema e aproximadamente dez minutos depois o espírito bateu na minha porta da varanda e o vidro estava um pouco frouxo tinha um revestimento ruim e ele ainda tinha toda aquela bravura em seguida ele saltou sobre seus pés e então o sírio ele disse vamos sair daqui porque ele não queria criar dificuldades então naquele tempo eu disse Roger eu acho que é hora de eu me livrar desta arma e ser batizado sim muito bem muito bem muito bom ter tomado a decisão pelo batismo eu já ouvi muitas bandeiras em que as decisões são tomadas mas esta foi a mais original que eu já ouvi eu admito a situação não era fácil nós éramos como crianças e lidamos com algumas coisas e não tínhamos nenhum conhecimento sobre isto e ele nos protegeu como eu disse se alguém souber de alguém que está envolvido nisto eles não podem fazer nada sozinhos requer especial oração e proteção e me cuidar e me cuidar para o Senhor ser o único a lidar com esta situação um homem não pode lidar com esta situação porque os poderes e princípios envolvidos nisto nenhum homem pode entender o que te deu o senso de que você agora tinha uma oportunidade de salvação o que foi que te disse que você tinha uma chance bem o Espírito Santo estava me inspirando o Espírito Santo estava ministrando para mim as graças da redenção e ser capaz de colocar em palavras eu não tenho esse tipo de devoculador porque é um mistério esse tipo de coisa o Espírito Santo o recria à medida em que ele ministra para você e ele limpa a sua mente e dá-lhe uma compreensão e você vê as coisas numa luz diferente que você nunca tinha pensado antes a vida se torna significativa de repente e você está disposto a morrer por isso para o que você aprendeu porque é isto é o que eu disse para mim mesmo na segunda noite quando eu voltei para casa eu tinha cerca de uma hora de bonde para minha casa eu cheguei em minha casa às 12 horas e eu disse se eles me fizerem esta noite eu tive a bela experiência de ter aprendido estas grandes coisas maravilhosas sobre Deus então na quarta noite lá eu tive a primeira esperança eu não posso lembrar exatamente que versículo da escritura era mas este diz veio para o que era seu e os seus não o receberam mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e Cítia explicou o que isso significava e você levou isso diretamente ao seu coração sim Roger durante esses três dias de segunda terça e quarta noite o que passou pela sua mente em relação aos espíritos eu sabia que ia ser trabalhado pelos espíritos que era através de um de seus rapazes ou através de algum acidente ou algo assim é assim que eu senti e eu disse isso é muito incomum que nada aconteceu ainda e eu estava indo para casa na quarta à noite com um outro compromisso para quinta-feira os estudos bíblicos às sete horas agora para ter certeza de que eu entendo você perdeu quarta-noite os serviços de louvor aos espíritos no tempo em que você deveria ter feito seu compromisso total e você estava no estudo bíblico em vez disso isso é correto ok então o que aconteceu depois então eu disse isso vai ser o fim de tudo na quarta-noite eles disseram que iriam ter uma sessão de louvor aos deuses e lá eles estiveram mas nada me aconteceu na quarta-noite na quinta-de-manhã estava vivo e eu voltei para um outro estudo da bíblia que eram mais quatro mas então eu percebi que o criador estava cuidando das coisas porque essas pessoas nunca dão a Deus a glória mas eles sempre se referem aos poderes superiores orgulham-se no fato de respeitar a autoridade deles assim pois eles reconhecem o criador por quem ele é mas claro que o mestre lucida é caído é tão inteligente como é Deus e ele tem trabalhado de modo que ele vai ter um reino para si mesmo pela eternidade e você não precisa se preocupar com as coisas então eu percebi que o poder de Deus estava intervindo agora eu me tornei valente e o Espírito de Deus me deu a força para fazer isso porque eu disse Deus me deu força para ser capaz de morrer por essas coisas que eu apenas aprendi e foi o que aconteceu nesses estudos bíblicos então você foi em frente e foi através de um estudo bíblico na sexta-feira à noite sim e então você guardou o seu primeiro sábado oh sim conte para nós como foi a sua experiência sobre o sábado primeiro naquela noite antes de eu sair às 11 horas se eu disse você aprecia os estudos bíblicos ah sim sim muito você sabe eu disse amanhã as pessoas estarão indo à igreja ele disse sim eu disse interessante ele disse você gostaria de vir conosco eu disse sim porque eu tinha um estudo bíblico já no sábado eu disse claro se eu ainda estiver vivo ele disse o que você quer dizer se você ainda estiver vivo bem eu disse você sabe você costuma dizer se eu ainda estiver vivo estaria aqui ou fazer isso ou aquilo mas eu sabia o que eu tinha dito se eu ainda estiver vivo e ele disse gostaria de se juntar a nós aqui e irmos à igreja a pé não é tão longe nós vamos caminhar alguns blocos e amanhã vai ser um belo dia sim com certeza eu vou encontrá-los aqui nós caminhamos para a igreja e fomos acolhidos na porta e havia uma prateleira de broxuras sobre a parede eu fui até lá e olhei para alguns deles e coloquei alguns no meu bolso nós estávamos na escola sabatina e eu achei que era grande rosa Roger o senhor o ajudou a chegar no dia de sábado sem fumar como você eventualmente lidou sem ter que fumar bem, eu te digo o pastor Taylor falou durante muito tempo era cerca de seis e quarenta e cinco da noite e eu estava ficando muito angustiado porque eu tive uma vontade enorme de fumar cerca de uma hora antes e eu disse ó, eu tenho que ter um cigarro eu simplesmente não aguento mais e como o pastor continuou explicando o que eu tinha lhe pedido para explicar foi difícil para mim e enquanto ele saiu e aí eu disse Círio e Cíntia me desculpem mas eu tenho que fumar e no caminho de casa no bonde eu disse a mim mesmo isso vai ser desculpa a expressão o inferno na terra para deixar de fumar então eu disse não não vai ser porque eu vou ter ajuda eu entrei no meu apartamento e eu abri o armário de roupas e eu tinha duas caixas de cigarro na prateleira e eu abri todos os pacotes e joguei todos os cigarros no vaso sanitário e levei-os para baixo do treino e então ajoelhei-me perto de uma pequena mesa que eu tinha lá com a minha bíblia em cima e eu já tinha começado a ler a crucifixão de Cristo que eu tenho lido por 45 anos todas as manhãs Mateus 27 de 24 a 54 todos os dias se Deus quiser eu sempre leio mas agora eu posso ter a minha devoção à noite e eu não tenho que acender a luz porque eu já sei de cor lá eu coloquei a minha confiança e a minha vida sobre os cuidados do Senhor da Glória que derramou o seu precioso sangue no Calvário para adquirir o direito legal de ser capaz de me redimir de onde eu estava e para onde eu estava indo então esse foi o fim do hábito de fumar eu nunca mais tive o desejo de fumar de novo eu disse a ele para levar o desejo para longe para me recriar percebi que se ele é o criador ele pode me recriar Roger você chegou mais perto de fazer um compromisso total com Deus os demônios tentaram impedí-lo de fazer um compromisso de alguma forma eu não tive que esperar muito tempo durante a semana o espírito de Deus deteve os espíritos demoníacos para que eles não tivessem acesso a mim eu percebi isso desde a noite de quarta-feira então como eu cheguei em casa à meia-noite naquela noite de sábado havia um bilhete na minha porta do meu amigo e ele disse é urgente que eu fale com você esta noite e eu não me importo se você me chamar à meia-noite eu tenho que falar com você nós estamos diante de um terrível desastre diante de um terrível desastre então bem Roland deve ter recebido algum real estático você sabe com certeza em primeiro lugar eu queria rever uma coisa que nós estudamos naquela noite eu tinha um livro eles tinham me dado um livro Cynthia e Cyril e eu abri o livro e comecei a ler e havia um marcador uma folha de papel que tinha sido cortada ao meio lá e eu tinha colocado sobre a mesa e então o pedaço de papel começou a levitar ia se mover ao redor do quarto e isso não me incomodou eu sabia o que estava fazendo isso e em seguida a folha de papel veio ficou cerca de um pé acima do meu livro em seguida foi golpeado para baixo sobre o livro e o livro caiu no meu colo quase no chão e eu apanhei e eu tive vontade de dizer para os espíritos você sabe caia fora mas eu tinha entendido que eu não voltaria a falar com os espíritos eu fiz isso na minha mente então eu peguei o livro novamente e comecei a ler e em seguida o espírito pegou o livro e o atirou do lado da sala contra a parede com uma força tremenda então eu decidi bem eu vou telefonar para o meu amigo havia um telefone público no corredor e eu não queria usá-lo eu desci até uma lanchonete o restaurante que tinha descendo o bloco e eu liguei para ele como vão as coisas rolando e disse cara você não se importa com a minha vida? morreu que tipo de amigo é você? eu estou sofrendo desde quarta-feira tentando me apossar de você e ele disse eu estive esperando em sua porta a que horas você chegou em casa? eu disse eu cheguei em casa meia-noite ele disse você está realmente em apoios porque eu sou um sacerdote tem um espírito que apareceu para ele na quarta noite e disse-lhe que você estava estudando a Bíblia com alguns cristãos mas você não estava apenas estudando a Bíblia com o cristão você estava estudando com os adventistas do sétimo dia o povo que o mestre mais odeia na face do planeta como no mundo você conseguiu se envolver com algo parecido com isto? você não cuida de sua vida? eu disse claro além de que ele disse ele me disse outras coisas que os espíritos tinham dito ao sumo sacerdote a conversa continuou por algum tempo e eu disse agora escute não é possível para mim explicar-lhe por telefone o que aconteceu em meu estudo da Bíblia quatro horas por noite durante uma semana porque você não vem me ver amanhã em algum momento e eu vou te dar as verdadeiras razões do porquê eu fiz o que fiz ele disse ok então fizemos um compromisso para alguma hora do domingo pela manhã e depois do telefonema eu voltei ao meu apartamento e eu decidi que eu poderia muito bem ir para a cama era tarde eu não estava muito tempo na cama quando as luzes se acenderam eu me levantei eu fui e apaguei as luzes voltei para a cama a luz acendeu novamente e eu disse para mim não adianta ele levantar e voltar a apagar as luzes porque eles vão acendê-los novamente então eu decidi que iria dormir com as luzes acesas então depois de algum tempo as coisas começaram a se mover em torno do lugar um retrato naquela parede vai e se cola na outra parede onde não há nada para segurá-la e a luz que estava em cima de uma mesa se moveu e ficou no meio do ar e ficou lá você estava sentindo medo neste momento? não, absolutamente não não devido ao fato que você consegue os seres humanos conseguem se acostumar com muitas coisas e você consegue uma força sobrenatural que é do bem ou do mal e o Senhor estava me vendo através dessa coisa eu sabia que iria ter uma luta terrível em algum lugar ao longo do caminho de alguma forma eles estavam vindo para tentar me destruir não há dúvidas sobre isso assim após esse absurdo ter ido por um pouco de tempo eu queria agora dormir ei eu vou procurar o meu repouso estou cansado Senhor abençoe este velho cara não, não, não mas este velho cara não, mas abençoe este companheiro para descansar desses espíritos eu fui dormir eles me acordaram cerca de duas horas da manhã novamente e às quatro horas agora às quatro horas da manhã lá eu sentei na cama empurrei meu travesseiro nas costas e disse para mim mesmo o que no mundo eu vou fazer porque o Senhor não os removeu para fora de mim então eu tive um pensamento que talvez o Senhor só quer que eu saiba dos espíritos exatamente como eu estou com eles e eu disse para o espírito você quer falar comigo o espírito disse sim finalmente eu sou capaz de falar com você o que no mundo você pensa que está fazendo você vê o Senhor tinha retido mesmo os espíritos e os espíritos não podiam falar comigo eu percebi que eles estavam sob um controle muito especial então eu comecei a falar com o espírito e eu percebi que ele era um espírito conselheiro porque ele disse o mestre tem planos tremendos para a sua vida fama honra respeito riqueza você não dá valor a qualquer uma dessas coisas eu disse eu quero que você saiba espírito que dez dias atrás eu teria agarrado a sua oferta mas agora você está falando com um ex adorador de espírito eu fui instruído para a realidade da vida especialmente a realidade da vida eterna eu disse eu não estou interessado por cerca de dois ou três minutos talvez quatro minutos isso é muito tempo em uma conversa não houve resposta para o que eu tinha dito era como se você fosse totalmente surpreendente para sua coragem sim então quando o espírito falou novamente ele tinha um tremor na sua voz em outras palavras você sabe quando uma pessoa fica realmente desesperada numa situação de crise sua voz muda ele me deu a impressão de que ele tinha dificuldades de se expressar e que ele era uma pessoa muito inteligente vem disse ele nós trabalhamos tanto tempo ao longo dos anos para preparar para o trabalho do mestre e o que você está fazendo ele me disse ok você você está recusando a oferta do mestre eu disse definitivamente ele disse de agora em diante você vai a pobreza será o que é da sua vida isto é se você conseguir permanecer vivo ele disse isso eu duvido se você tiver muito seus dias estão contados eu disse você sabe espírito o sumo sacerdote mencionou sobre os poderes superiores eu sou afiliado agora com os poderes superiores eu não tenho que me preocupar com você ou com o seu mestre ou qualquer dos outros espíritos porque vocês são todos perdedores eu sou o vencedor uma centena de milhões de anos de vida perfeita recriada trasladada ou ressuscitada que eu vou ter meus anos serão contados em milhões de anos se eu aceitar a oferta do mestre o que eu tenho eu tenho 20 anos de idade mesmo se eu tiver até 100 anos como você pode comparar isso a uma centena de milhões de anos e eu vou ter todo o ouro que eu quero e a prata que você está me oferecendo e mais assim eu não sou um perdedor não mais eu sou um vencedor e o espírito o espírito disse nós vamos destruir você e ele riu e era assustador por um tempo ele teve esse riso que me faz pensar imediatamente no riso que Nero instantaneamente Nero deve ter tido em seu rosto quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços esta é a maneira como Nero deve ter rido quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços na arena do coliseu em Roma então como o espírito finalmente saiu Roger quando ele finalmente saiu ele quase levou a porta com ele ele saiu pela porta da varanda e a porta foi batida aberta aberta e a maçaneta da porta quase atravessou o gesso da parede ele saiu de comum acordo eu ordenei eu ordenei em nome de Jesus para deixar o meu lugar e não voltar mais e ele saiu e ele saiu e em vez de bater a porta para trás dele como uma pessoa faria ele bateu a porta aberta enquanto ele saia e batendo contra a parede e a maçaneta da porta Círio ainda se lembra você poderia ver a marca da maçaneta nos gesso ainda a casa tinha 50 anos então o gesso tinha sido fixado há muito tempo você ordenou o demônio para sair pelo sangue de Jesus Cristo sim ele saiu batendo a porta e você voltou a dormir sim e na manhã seguinte seu amigo Rolândio veio bem deixe-me entre isso e ele sair pela porta ok eu acordei de manhã é claro e eu disse meu é hora de levantar e a minha bíblia na minha mesa da cabeceira estava à minha esquerda estava encostada na cama eu coloquei a minha mão sobre a bíblia então eu comecei a baralhar as páginas assim e eu estava pensando em muitas coisas enquanto eu estava fazendo isso e de repente eu abri a bíblia então eu comecei a pensar de novo nunca percebendo o que eu tinha feito eu me levantei e depois de ter me direitado um pouco eu olhei para a bíblia e os meus olhos caíram sobre este capítulo de Isaías o profeta e eu comecei a leitura e era a experiência de Ezequias quando Sennacherib o grande general dos exércitos da Síria tinha cercado a cidade de Jerusalém e ele estava dizendo a Ezequias que ele poderia muito bem desistir e abrir as portas você não vai sobreviver a isso porque nós temos destruído todas as nações que atravessamos antes de chegarmos aqui e eu fiquei muito impressionado com o fato de que Ezequias tomou a carta que o general tinha enviado e entrou no templo do Senhor e colocou-a diante do Senhor e ele falou com o Senhor sobre a carta e pediu pelo seu cuidado e orientação e quando ele ainda não havia retornado da sua fortaleza foi quando veio Isaías o profeta e ele disse o Senhor enviou uma mensagem para você do jeito que veio o Senacaribe esse é o jeito que ele vai voltar e eu amei essa oração a oração de Ezequias e eu a decorei uma bela oração porque a partir deste momento eu tive um desejo no interior de me fortalecer com a palavra de Deus porque cada vez que eu li um versículo da Bíblia que se aplicava a minha condição eu recebi o encorajamento e a força e eu disse isso é o que eu preciso fazer eu irei me fortalecer com a palavra de Deus eu vou memorizar a palavra de Deus então eu peguei um pedaço de papel e eu sublinhei esses versos da oração de Ezequias em vermelho na Bíblia eu escrevi um papel e coloquei no meu bolso um bolso do casaco então quando eu viajava do bonde eu poderia memorizar isso eu tenho feito isso agora por 45 anos e ainda estou decorando coisas porque a Iuda minha esposa me disse uma vez você ainda está memorizando eu disse sim por que você está memorizando você já sabe tanto da Bíblia eu disse sim mas eu preciso demais eu tenho que continuar me alimentando espiritualmente e isso foi uma benção eu vi ali uma bela libertação e depois eu li o resto do capítulo e mostra que durante a noite o anjo do Senhor saiu então quando o general e seus oficiais acordaram pela manhã eles olharam para o acampamento e todos os seus soldados estavam mortos e partiram para casa antes que estivessem preparados e eles foram para o templo de Nishrob seu Deus e Sennacherib enquanto ele estava lá adorando seus filhos entraram e colocaram um punhal nas suas costas e fugiram para a terra dos iranianos eu fiquei muito impressionado com isso eu deixei a bíblia aberta lá e eu tive meu culto quando meu amigo chegou a bíblia ainda estava lá quando seu amigo Roland veio você apenas tinha terminado o seu tempo de culto e você leu a história de Sennacherib o que ele disse se ele estava agitado se ele estava chateado ah sim ele veio sentou-se e disse eu não posso acreditar de todas as pessoas ele disse não Mornu faria uma coisa estúpida como ousadia aos espíritos você é um homem inteligente Roger você tem uma escolha o sumo sacerdote me disse que se você vier ver comigo agora não há problema tudo vai ser arrumado com os espíritos ele já lhe prometeu ele tem essa garantia ele disse vamos fazer a coisa certa o que é jogar com a sua vida eu disse bem eu te digo que eu não sinto que devo ir ver o sumo sacerdote agora ou nunca e nós conversamos sobre uma série de coisas ele disse bem eu odeio ter que te dizer isso mas vendo que você decidiu que você não vai ter mais nada a ver com o mestre e seu povo eu tenho que te dizer isto o sumo sacerdote me disse que um preço foi colocado em sua vida um médico um membro deu-me o nome colocou 10 mil dólares para ter feito como você se sentiu quando você descobriu que você tinha um contrato para tirar sua vida bem isso me surpreendeu um pouco mas eu tinha me preparado para algo pior por isso eu não me incomodei muito porque a força do senhor palavra de deus estava e o espírito de deus estava ministrando para mim era a presença do espírito de deus evidente para rolando lá naquele domingo pela manhã enquanto conversarmos e agora ele decidiu que ele estava perdendo a batalha ele se tornou muito nervoso e se levantou foi até a porta colocou a sua mão na porta e conversamos lá ele disse Mornô por favor se não for por você faça isso por mim você percebe o que vai acontecer comigo se algo acontecer com você eu não sei como eles irão me tratar eu disse ei cara deixe me dizer uma coisa eu tenho uma sugestão para você você vem comigo eu garanto a você toda a proteção que você precisa para você viver até uma idade madura e além disso eu te digo que você deve voltar e dizer ao sumo sacerdote a todos os rapazes para virem à nossa igreja e eu vou combinar com o meu ministro para ter eu senti como fazendo um convite ele disse bem eu nunca diria uma coisa tão estúpida como esta eu disse bem esta é a sua responsabilidade as coisas estão resolvidas ele acendeu o cigarro enquanto ele acendia o cigarro eu vi a sua mão tremer e eu disse você está muito nervoso deixe me dizer disse ele há um poder aqui uma presença que não estou acostumado estou muito desconfortável porque há um poder aqui que me deixa terrivelmente desconfortável eu disse você sabe o que é isto é a presença do espírito de Deus o espírito do criador o doador da vida qualquer outro poder está sujeito a esse poder superior você está ciente disso então esta é a maneira como ele se entregou então ele decidiu ir ele disse que você tinha um contrato posto pela sua vida sim como você respondeu a ele ele estava nervoso mas ele disse para você que você estava andando na sombra da morte como você respondeu eu disse meu amigo eu tenho algumas notícias para você não tanto para você como para o sumo sacerdote agora o espírito de deus me deu muito especial justa indignação eu uso essa terminologia que quando eu ouvi que eles iriam ter me abatido eu disse olha eu tenho algumas notícias para o sumo sacerdote e seus rapazes o dia que eles acabarem comigo será o dia em que o doador da vida irá tirar o fogo da vida de todos eles exceto o sumo sacerdote e eles serão cadáveres mortos lá no templo e diga ao sumo sacerdote isto não chamem os diretores de funerárias porque eles não têm caixões é melhor você chamar os bombeiros em Montreal eles podem empilhar todos eles lá em cima para centenas deles isto é o que vai acontecer e ele disse você é um idiota você pensa assim vou te mostrar uma coisa peguei a bíblia e disse eu vou te contar uma pequena história faça o logo disse ele porque eu estou indo eu disse escutei isto acabei de ler esta manhã havia um homem com o nome de Ezequias que acreditava no Criador há algumas centenas de anos atrás e deixe-me dizer o que aconteceu com ele Sennacherib veio com seus exércitos e contei para ele a história ele passou diante do Senhor e orou sobre isso e o Senhor disse o jeito que veio Sennacherib é esse é o jeito que que eu não sei o que estou falando eu posso assegurar a você que se eles meterem uma bala em mim eles não vão colocar tudo a perder porque o Criador irá retirar deles o fôlego da vida e eu me senti tão certo como se fosse uma previsão eu acho que o Senhor teria apoiado minha palavra então como ele respondeu depois que você lhe contou essa eu nem quero apertar sua mão porque você não é meu amigo não mais eu disse você tem sua palavra se alguma vez nos encontrarmos uma ou outra em qualquer lugar na cidade de Montreal você nunca olhará para mim como se me conhecesse porque eu vou ignorá-lo e envergonhá-lo onde quer que você esteja eu disse ótimo sem problemas com isso agora Roger compartilhou com vocês que sua fazia parte da elite de um grupo de adoradores de espíritos em Montreal eles estavam muito descontentes com ele como era dos poderes demoníacos por estudar especialmente com os adventistas do sétimo dia isso mesmo ele sempre mostrou a você ou disse a você que talvez tivesse algum perigo envolvido por vocês ele nos disse algo que realmente me assustou ele disse eu fui chamado por alguém nesta organização eles me ameaçaram nossas vidas e anunciaram pelo nome e é claro ninguém ia na dele eu tive que assumir que os poderes das trevas eram capazes de se comunicarem através de adoradores de espíritos que anunciavam palavras e eles sabiam nossos nomes e as coisas de alguns dos eventos que se seguiram eram tais que eu lhes poderia atribuir aos poderes demoníacos Cidia houve um evento que foi um pouco alarmante para você e para Cyril e eu sei que Roger estava interessado nisso também você teve um incêndio em sua casa logo após os estudos bíblicos onde eu estava conge-nos um pouco sobre isso logo após alguns dos estudos bíblicos nós estávamos sentados eu vivia com ele com meu pai nesse tempo então nós tínhamos uma sala de frente muito grande e nós estávamos sentados na sala e meu irmão veio ele teve um pequeno problema e nós estávamos usando um líquido de limpeza para lavar uma peça de roupa e meu irmão sugeriu que não iria queimar ele queria experimentar para ver se iria ou não iria queimar e visto que a sala era muito grande eu pude ver sentir que o gás não iria estar tão concentrado este problema é uma sala pequena então ele simplesmente decidiu acender um fósforo e eu acho que o gás não estava no chão mas eles tinham se levantado para onde nós estávamos sentados e estes gases explodiram na sala queimaram os resíduos em que nós estávamos explodiu em chamas explodiu em chamas o chão nunca era queimado absolutamente mas apenas com três pés acima do chão eu acho todos desapareceram e Ciro desceu as escadas para buscar um cobertor e o meu irmão desapareceu eu estava bem dentro da sala perto da janela que ficava do lado da frente da casa eu disse bem se isto não parar então é melhor eu fazer alguma coisa então eu pulei em cima de uma cadeira que passou a ser uma cadeira estofada então eu não estava me ajudando de maneira nenhuma então eu olhei para a janela que estava cerca de três pés de mim eu disse bem se eu já estou no terceiro andar eu vou pular da janela para a varanda que está no segundo andar era uma varanda muito estreita então eu olhei para a janela e as costinas tinham começado a pegar fogo eu disse eu apenas posso perder essa varanda e feri minustrimento então eu disse não isso não vai funcionar então eu fiquei lá e eu meramente me tornei paralisada a única coisa que estava trabalhando era minha mente e eu pedi ao senhor e disse senhor eu não quero morrer eu só estive casado um ano e toda minha vida adiante de mim se você puder ver qualquer maneira que eu possa sair daqui por favor faça alguma coisa então eu esperei e não tive nenhuma resposta então de repente como se alguém tivesse me atingido e batido na cadeira com força nela alguém disse salte agora e nenhuma pergunta ou qualquer outro tipo de racionalização que estava dando então me baixei para me preparar para um salto e naquele lado da sala eu estava pelo menos a uns oito pés até a porta e eu me inclinei para baixo e entre mim e a porta tinha um rádio que estava no chão com uma lâmpada em cima e quando eu me inclinei para baixo para fazer o salto eu estava naquele lado da sala antes de Sirio subir as escadas com o cobertor eu não me lembro como eu cheguei lá você só podia se mover só se mover então o que aconteceu para que você fizesse isso o frasco com gasolina não era gasolina era querosene querosene que ficava ao lado da cadeira e soprou para cima e fez um grande buraco no telhado e assim que eu me afastei para longe meu cabelo foi queimado meu rosto estava muito queimado ao redor daqui e as minhas sobrancelhas se foram e ele me perguntou como você saiu da sala porque a esta altura a sala estava totalmente em chamas e eu disse eu não sei mas eu orei e eu estava lá ainda no cobertor e então o senhor responde nossas orações não importa o que o diabo esteja tentando fazer contra nós depois do incêndio de nós mudarmos de lá nós estávamos nos preparando para vir para os Estados Unidos nós temos de todos os lugares nós nos mudamos junto com uma família irlandesa e um vizinho francês foi festas eles amavam as festas mas nós ficávamos duas vezes mais pragmáticos porque nós sentimos que logo estaríamos deixando o país de qualquer maneira e eles acabaram por serem pessoas muito legais mas enquanto nós estávamos lá tivemos várias diferentes coisas acontecendo como por exemplo nós dizíamos nossas orações e íamos para a cama e então as portas começavam a bater e as janelas começavam a se abrir e o vento entrava na sala e nos aterrorizava e então nós fomos para a cama cada dia cada noite como a Bíblia debaixo do nosso travesseiro nós ligávamos a luz e tudo se tornava calmo como você sabe como nós esperávamos e isso aconteceu por algumas semanas e então uma outra coisa começou prazes que agem como se estivessem saindo fora do armário alguém estava varrendo uma vassoura ou piso de madeira e todos os tipos de diferentes coisas que eu estava aterrorizada de tudo eu não queria ficar lá absolutamente desculpe-me isso aconteceu durante o estudo da Bíblia ou depois foi depois ocorreu-nos depois tivemos muitas coisas que aconteceram conosco depois por vários meses então vocês foram molestados pelos espíritos de demônio pelo seu papel pelo seu papel em trazer a Roger o conhecimento das verdades bíblicas por vários meses agora como eles pararam os poderes das trevas realmente não param a única maneira de mantê-los em xeque é sobre os seus joelhos em oração e eu não acho que ninguém está imune aos problemas resultantes do trabalho do diabo o diabo trabalha contra nós em tempo integral ele sabe que seu tempo é curto e não há maneira de dizer que ele está parado porque quando você diz que ele parou esse é o tempo que ele vai começar nós portanto temos problemas hoje e nós sabemos que o diabo está por detrás deles muitos dos erros que cometemos ou pensamos em fazer nós não temos criado na maioria dos casos e também pelo senhor temos acesso em oração sem cessar tem havido momentos sempre que você esteve passando por uma dificuldade que você sentiu que era o direto resultado das forças demoníacas estarem com raiva de você que você desejou que você nunca tivesse conhecido Roger nunca nunca eu faria tudo igual novamente se a mesma situação fosse criada eu estaria disposto a fazer tudo outra vez esta vida não é tão importante quanto a eternidade e uma alma não pode ser rejeitada por causa de seu próprio medo ou falta de coragem nunca haverá um tempo quando eu estarei arrependido depois do demônio deixar você nesse sábado à noite você teve qualquer outra perseguição demoníaca ao longo dos próximos meses ou foi apenas em instantes sim mas não foi instantaneamente todas as noites os espíritos batiam nas paredes batiam nas portas eu era acordado duas ou três vezes na noite e eles estavam tentando reabrir uma conversa comigo o senhor não permitiria que eles me incomodassem de todas as formas exceto que eles tentassem ter comunicação comigo você vê o criador nos deu a liberdade de escolha você pode escolher o bem ou o mal esta é a sua prerrogativa é uma liberdade que ele nos deu que é maravilhosa liberdade na escolha bem obviamente o inimigo do senhor diz ei eu quero acesso a ele pelo menos você pode permitir me bater a porta se ele responder você o perdeu ele é meu então eu sabia disso muito bem e foi por seis meses que os espíritos bateram todas as noites você quis saber porque eles continuaram a fazer isso ah sim eu disse ei obrigado senhor é tudo o que lhes permite fazer eles gostariam de me destruir trazer o teto abaixo e todo é difícil em mim dessa forma mas eu imaginei para mim mesmo este é um espinho na carne que eu tinha lido em segunda corintios o apóstolo paulo diz que por causa da abundância das revelações que ele havia recebido de deus e tudo aquilo ele tem dado a mim um espinho na carne o mensageiro de satanás para me esbofetear para que eu não fosse exaltado acima da medida porque o coração humano caído apenas gosta de pensar bem de si mesmo e torna-se orgulhoso e vaidoso e peca contra o seu criador o apóstolo paulo diz eu vou orar por isso ele disse por isso eu procurei o senhor por três vezes e o senhor disse a ele a minha graça é suficiente para você porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza não é maravilhoso assim o apóstolo diz de boa vontade pois mais me gloriarei nas minhas enfermidades para que sobre mim repouse o poder de Cristo e eu disse a mesma coisa para o senhor senhor se quiseres que essas criaturas estejam atrás de mim todos os dias da minha vida e baterem e me incomodarem todas as noites está tudo bem para mim é o mínimo que eu poderia suportar então quando eles pararam bem uma reunião de oração o ministro disse como estão indo as coisas em sua caminhada cristã eu disse senhor não poderia ir melhor ele disse estou feliz por você isso foi depois de uma reunião de oração à noite ele disse nenhum problema com os espíritos afinal né oh os espíritos bem sim eles tentam reabrir comunicação comigo o tempo todo eles batem todas as noites e me acordam eles fazem como você pode aguentar isso não há nenhuma outra maneira oh não não ele disse espere um minuto a culpa é minha eu não lhe disse isso ele disse os espíritos tem uma avenida aberta para você que Deus não pode fechar enquanto você tiver em sua casa literatura ou coisas que tenham a ver com a adoração de espíritos você tem algo parecido em sua casa oh sim eu tenho três livros e eu tenho um pouco de incenso e eu tenho algumas velas bem ele disse se livre de toda essa bagunça e você não vai mais se incomodar com os espíritos eu tenho certeza disso então eu fiz exatamente o que ele me disse e resolveu completamente agora hoje acontece a mesma coisa com outras pessoas uma senhora me escreveu da Califórnia dizendo é muito urgente que eu tenha o número do seu telefone porque eu tenho que falar com você eu não posso dizer-lhe tudo por escrito preciso muito falar com você por causa do fato que eu tenho sido oprimida por espíritos demoníacos eu recebi a carta imediatamente aí ela me deu seu número de telefone ela teve dificuldades para ligar e eu liguei de volta e por causa de sua secretária eletrônica ela era uma viúva porque ela não respondia ao telefone então eu liguei para ela e ela me disse que ela era contra ela disse você tem que me ajudar como se ela dissesse você tem que me ajudar você sabe o que eu quero dizer era como se ninguém mais pudesse ajudá-la não era uma pergunta era um apelo você tem que me ajudar irmão Monro os ministros aqui não podem me ajudar até mesmo o presidente da associação pensa que eu estou louca não é triste eu disse exatamente qual o problema ela me disse eu estava lendo a minha bíblia e o espírito pegou a bíblia e jogou contra a parede do outro lado da sala e quando eu li o seu livro eu disse é isso isso é a mesma coisa ela me encontrou sobre um ser que pula em cima da sua cama às três horas da manhã do teto para baixo na cama de um lado para o outro sobre a cama e as coisas se movem ao redor da casa e ela ouve a voz de um homem desce lá e não há ninguém então as portas se abrem e se fecham e quando volta verifica que estão bloqueadas as janelas se abrem e se fecham então o que você disse a ela eu disse senhora você está sendo oprimida por um espírito demoníaco o que podemos fazer sobre isso meu ministro não quer nem mesmo falar comigo sobre qualquer coisa ele diz eu irmã como está hoje e tenta falar com outra pessoa o mais cedo possível então eu não tenho o que dizer aí pastor que eu tenho algum problema eu disse senhora com a benção de Deus você tem o seu problema resolvido e dele a receita qual a receita eu disse agora você vai ter que fazer algo muito especial eu farei qualquer coisa que você me disser para fazer que está em conformidade com a vontade do senhor eu disse você vai ter que se familiarizar com o poder do sangue de Cristo e com o poder redentor do sangue de Cristo o que ele pode fazer por você que você não pode fazer por si mesmo além de salvar você para a eternidade ele pode salvar você desta opressão primeiro antes de irmos para isto diga-me você já teve alguém nos últimos anos porque ela me disse que alguns anos atrás cerca de dez anos atrás de três em três anos ela tivera essas experiências mas não durava muito tempo eu disse a ela o que você tem irmã você tem uma mancha de mácula do espírito demoníaco os espíritos demoníacos tem acesso direto a você e o senhor realmente não pode ajudá-la porque você tem em seu lar alguma coisa que pertencia a alguém que esteve envolvido com o espírito dos mortos os suportos espíritos dos mortos que são realmente os espíritos demoníacos tem alguém que você conhece que poderiam estar envolvidos com os espíritos dos mortos ela disse sim a senhora cega que eu tenho cuidado nos últimos três anos três dias por semana ela me deu um lenço uma bíblia ela me deu diferentes outras coisas você acha que poderia ser esta coisa depois ela me contou a experiência da velha senhora a senhora cega que era ela não queria a bíblia porque a bíblia estava lhe dando problemas ela orava por sua mãe ela conversava com a sua mãe morta a senhora cega a senhora cega essa bíblia está me dando problemas você gostaria de uma bíblia então a senhora cega disse que já tinha uma disse eu tenho que dar para alguém por que você não pega a bíblia então ela pegou a bíblia e quando ela trouxe a bíblia para a casa dela é que foi o começo da coisa toda agora os espíritos estavam realmente se movendo ela deu-lhe um lenço e deu-lhe outras coisas agora você disse a ela para se livrar dessas coisas isso mesmo agora são 10 horas da noite ela me ligou de volta porque ela não estava em casa ela tinha ido visitar a irmã a 30 milhas de distância e ela voltou e nós estávamos falando às 10 horas da noite eu disse você quer alguma paz esta noite? ela disse sim pegue tudo e coloque na garagem então sente-se com a sua bíblia e leia mateus capítulo 27 a crucificação de cristo com muita atenção oração e respeito você vai ler esses 30 versos do 24 ao 54 eu disse então você fala com o senhor sobre isso e seus problemas terminam e com certeza ela me ligou no dia seguinte era sábado à noite ela me ligou de volta sem problemas sem o barulho todos se foram e não voltaram exceto uma vez ela me ligou e disse há um problema sim sim eu ouço o andar novamente o que faremos? você tem afastado tudo que nós tínhamos dito desta pessoa sim mas ela disse eu estive pensando sobre isso há um homem com quem eu namorrei e foi morto alguns anos atrás alguém me apresentou para este homem eles saíram juntos alguns meses antes dela decidir que ele nunca seria um adventista devido ao fato de que ele acreditava muito nos espíritos dos mortos especialmente ele costumava falar com seus primos mortos e ele deu para ela uma máquina de cortar grama eu disse você tem um cortador de gramas no local ela disse sim se livre desse cortador de grama pegou o cortador de grama e o colocou do outro lado lá na garagem e não teve problemas novamente ela ligou de volta e disse que estava tudo bem você quer me dizer Roger que se alguém é espírita ou está envolvido em qualquer forma de espiritismo der alguma coisa a alguém que eles têm em sua casa isso dá aos espíritos o direito uma avenida uma avenida aberta agora muitas pessoas estão com medo das pessoas que colocariam feitiços sobre eles porque eles têm um pedaço de seu cabelo ou algo que pertence a você isso é bobagem o senhor cuida de todas essas tolices mas quando um espírita ou alguém que está envolvido com espíritos demoníacos de uma forma ou de outra dá para você qualquer coisa ou você traz para casa os espíritos têm acesso a sua casa abertamente em todo o tempo e o senhor não pode ajudar você me desculpe dizer isso ele não pode ajudar você até que você voluntariamente retire-os de lá isso é correto mas isso não significa que ele não vai mantê-los em cheque porque eles gostariam de destruir você eu me deparo com muitas pessoas que têm escrito para mim e eles dizem que vem sendo tiveram demônios expulsos deles por um desses ministérios de libertação e eu tive uma senhora que faz 10 anos agora ela teve os espíritos demoníacos expulsos dela foram por longas 13 horas e eles oraram e falaram com os espíritos para que os espíritos saíssem dela e ela disse que era como várias centenas de espíritos dentro dela os espíritos destruíram esta pessoa completamente destruíram-na completamente agora existem dois diferentes dois diferentes tipos de pessoas que exorciam demônios você quer dizer que exorcizar e expulsar os demônios sim tirar os demônios das pessoas você tem aqueles nas religiões africanas e então você tem o cristianismo de hoje onde as pessoas dizem que se você está com medo acompanhando isto ou com medo acompanhando aquilo você tem um demônio colocando medo em você então o que iremos fazer por você nós vamos ter que expulsar o demônio para você e quando esta pessoa ouve o sermão de uma dessas pessoas esses pastores e há realmente pregadores envolvidos nestes ministérios de libertação sim definitivamente isso é que é tão triste o que acontece é que eles colocam um sermão na igreja falando sobre o fato de que muitos de vocês estão sem dúvida possuídos de demônios e vocês não sabem é possível ser possuído por demônio e não saber bem não não se você é um cristão e se você está entregando a vida a Cristo todos os dias dia após dia você não deve ter medo de espíritos demoníacos entrarem em sua vida agora o que acontece é isso o orador fala sobre o fato de que ele tem libertado pessoas de espíritos demoníacos que em uma centena de espíritos saíram depois de 10 horas de oração e luta com os espíritos para tirar o demônio de lá agora pelo tempo que ele termina este sermão muitas pessoas que tem diferentes problemas por exemplo o pregador diz se você tem algum tipo de alergia um certo tipo de alergia você está possuído de um demônio bem esta pobre irmã disse ela acreditou que estava possuída por um demônio ela disse agora e Jesus não pôde me guardar de ser possuída por um demônio que tipo de Deus é ele e isto veio em sua mente ela pensou sobre isso então na realidade o que você está dizendo é que este suporte dos ministérios de libertação estão lidando diretamente com o ocultismo em expulsar os demônios das pessoas eu não o vi são perigosos sim são perigosos em Mateus capítulo 7 o Senhor diz muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres então eu lhes direi eu nunca lhes conheci apartai-vos de mim vós os que praticais a iniquidade e esta é uma mensagem forte para alguém alguns pastores bem é uma tremenda destruição do cristianismo o que estes ministros estão fazendo eles estão fazendo um grande desserviço para Cristo qual é o problema específico com os ministérios de libertação tem pessoas que estão envolvidas neste tipo de ministério onde eles se comunicam com os espíritos eles falam com os espíritos perguntando seus nomes e eles perderam completamente a Cristo de vista o sangue da expiação é purificado para nós por eles eles pensam que estão fazendo o trabalho de Cristo e eles estão fazendo o trabalho do diabo porque eles destroem a fé das pessoas em Cristo havia uma senhora que vinha me ligando toda semana toda sexta à noite e ela me comentou pessoalmente ou no domingo ela ligou para mim por um ano e meio desde que o meu livro sobre a oração veio ela teve demônios expulsos dela e tudo aquilo a fé dessa pessoa é tão baixa que eu me pergunto como ela foi capaz de se manter viva e continuar acreditando em Cristo ela me ligou aqui às onze e meia da noite na véspera do Natal no último Natal eu atendi no telefone ela disse irmão Mornu eu preciso falar com você me desculpe por ligar tão tarde e ela chorou chorou e eu disse senhora qual é o problema e ela encontrou capacidade para parar de chorar e então ela me disse eu estava lavando os pratos uma hora atrás então a mão de um homem foi e tocou sobre o meu ombro esquerdo eu rapidamente me virei e não havia ninguém ali este é o mesmo espírito que vem tentando girar as rodas do meu carro quando eu dirigia na estrada ela tinha experimentado também as rodas se soltaram ela foi no mecânico e disse alguma coisa está errada o cara disse sim eu olhei ali as coisas estão erradas na sua roda dianteira ela apertou o suficiente ela entrou no carro então ele apertou as porcas cinco delas dirigiu em outras milhas e a mesma coisa acontece a mesma coisa atrás ela parou em outro posto e o cara disse sim ele olhou e disse as porcas estão fora da roda e esta é a senhora que tinha tido centenas de demônios expulsos dela dez anos atrás sim então ela disse o que eu vou fazer eu disse você vai fazer o que você precisa fazer fortalecer-se nos méritos do sangue de Cristo e então eu tenho que reconstruir uma confiança no poder do Criador conversei com ela sobre Colossenses sobre o poder criador de Cristo e que nós somos completamente dele que está acima de todos os principados e poderes e ele tem criado a todos eles assim em todo caso que esta senhora ela me disse você se importaria se eu te ligasse toda semana porque parece que quando eu falo com você eu começo a ter fé nos méritos do sangue de Cristo o suficiente para poder me sustentar por uma semana então ela me disse se eu não te ligar até a metade da semana eu estou pronta para morrer ela é uma pessoa de responsabilidade e eu não diria em que ela trabalha trabalha para o governo federal e ela está em uma alta posição uma pessoa com alto salário super bem educada e uma maravilhosa pessoa e belo intelecto mas esta pessoa diz eu nunca vou me recuperar desta coisa mas eu disse sim você vai se recuperar disto não se preocupou o que você recomendou a ela? bem eu acho ser muito prolongado entrar nisso porque ela teve uma situação tão ruim você sabe mas você tem alguma dessas regras para os principais casos que você trabalha com muito cuidado mas algumas delas são naufragados depois de terem ido para os ministérios de libertação esta é uma questão importante porque foi dito a eles por um pregador se tivesse sido dito por aquele grosso o gerente lá do supermercado que você está possuído por um demônio porque você também esteve em aflição ele não teria destruído a sua fé em Cristo mas quando um homem diz eu sou um ministro do evangelho levanta-se no púlpito e ele diz você tem certos temores sobre isso você está sem dúvida possuído por um demônio agora a primeira questão que atinge a mente é isso que tipo de salvador eu tenho que ele não conseguiu me guardar de tornar-me possuído por demônios o poder da sugestão nós somos informados é a maior força da terra conhecida pelo homem Alexandre o Grande que conquistou o mundo ele usou o poder da sugestão não somente usou exércitos ele disse eu uso os exércitos como último recurso eu uso o poder da sugestão ele disse então quando eles vinham cercaram a cidade e nós tínhamos oradores que iam falar todas as manhãs e noites para as pessoas que estavam na cidade dizendo a eles desista você não vai sair dessa vivo e por deabilitar a mente para o fato da possibilidade que não sobreviveriam então o negativo fala para entrar e as pessoas diziam vamos desistir eles nos vão derrotar de qualquer maneira e a história nos ensina que ele venceu o mundo não pela espada mas pelas palavras que ele falou ou dessas pessoas que falaram por ele então o poder da sugestão é a maior força da terra conhecida pelo bom que tem sido estabelecido por bem pessoas inteligentes e quando um ministro do evangelho se levanta do público e diz para as pessoas que mesmo se você é um cristão você pode ser possuído por demônios e sem dúvida você está ele destrói a fé nos méritos do sangue de Cristo completamente quando essa fé desce até o número zero você sabe o que acontece espíritos demoníacos entram direto nele uma avenida para uma alma do homem eles voltam para a casa e dizem nós conseguimos então os pregadores dizem agora às sete horas da noite nós vamos fazer aqui um outro serviço para estes demônios saírem esteja preparado para talvez ficar toda a noite com os demônios você vê uma pessoa foi capaz de me ligar e me disse sobre essas coisas e pessoas lá que tinham mamães que tinham filhas que tinham você sabe o que eu quero dizer e os demônios agora as possuíam é triste dizer muitos deles estão se matando e o pregador estava lá e ele começou a orar sobre esta pessoa que estava possuída e conversava com o demônio e descobria o nome do demônio e descobria onde o que o demônio tem feito por séculos e eles mostram todos os tipos de realmente interessantes insights sobre o sobrenatural e os espíritos amam isto os espíritos amam isto e eles sobem quando eles reconhecem isto e o que é interessante deles continuam falando com os pregadores eu não quero sair e então outra voz diz bem eu estou nesse cristão e em uma outra personalidade um outro demônio e tudo aquilo é todo o jogo dos demônios é o que você diz é o jogo dos demônios sim e pelo tempo que todos os espíritos saem a pessoa já está quase morta Roger já há várias pessoas que têm contato com você com especiais problemas e você tem desenvolvido um plano de sete pontos para ajudar alguém que está também tem mexido com o ocultismo ou vencendo o colestado você gostaria de compartilhar conosco apenas os pontos altos deste plano de sete pontos com certeza eu já ouvi um número de pessoas que têm escrito para mim ou telefonado e que com muita angústia devido ao fato de que porque eles foram molestados por espíritos demoníacos e não conseguiam entender o porquê agora na página 534 de O Grande Conflito há duas linhas uma declaração aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção Satanás está procurando vencer os homens hoje assim como vencer os nossos primeiros pais abalando-lhes a confiança em seu Criador interessante não é? agora como eu mencionei antes que uma vez que um líder religioso se levanta no púlpito e para convencer as pessoas que eles estão possuídos por demônios e a fé deles desce até o número zero os espíritos demoníacos se movem neles para realmente serem possuídos e eles exorcizam essas pessoas e essas experiências que nós dissemos e este é o problema mas então eu vim com um plano em que as pessoas podem realmente obter alguma ajuda rápida aqui eu tenho escrito sete passos de um programa de recuperação para aqueles que estão oprimidos por espíritos demoníacos e você que tem sido vitimizado através dos chamados ministérios de libertação você pode através da libertação conseguir se envolver e mais naquilo que está destruindo a sua experiência cristã ou separando você de Deus ponto número um jogue fora ou destrua toda a literatura que alguém tem sobre os ministérios de libertação se livre de tudo o que eles deram para você os espíritos demoníacos têm o direito de permanecer com todos os objetos que carregam suas manchas de sujeira então não é apenas itens que se relacionam com o ocultismo que eles devem se livrar sim mas também qualquer coisa que venha com o ministério de libertação isso mesmo ok dois não fale com os espíritos demoníacos mesmo para ordenar-lhe para saírem em nome de Jesus como eu tenho feito isso antes de ser conhecedor da palavra de Deus deixe-me entender que se uma pessoa é confrontada elas não devem nem mesmo ordenar um espírito demoníaco para saírem em nome de Jesus e nem mesmo falar com ele o que eles devem fazer deixe-me chamar sua atenção quando Jesus um número de vezes na bíblia nós lemos que Jesus expulsava espíritos demoníacos das pessoas e num desses casos por exemplo os espíritos quiseram decidiram falar que ele era o filho de Deus e Jesus os proibiu de falar porque eles são espíritos mentirosos eles vão dizer três ou quatro palavras de verdade e dez de mentiras e você coloca tudo junto e as pessoas sentem que você sabe está falando sobre o Senhor Jesus tudo bem tem que ser do Senhor não é assim no mundo do conflito espiritual se uma pessoa está numa situação onde o poder demoníaco é evidente e eles não devem sequer ordenar esse espírito para que saia em nome de Jesus Cristo como eles devem fazer para se livrar deles eles se ajoelham e fazem uma oração para que o Espírito Santo faça por eles o que eles não podem fazer sim você vai fazer isso pelo poder do Espírito de Deus agora Jesus disse aos judeus que ele expulsava demônios através do poder do Espírito Santo e ele os informou sobre isso o apóstolo Paulo nós lemos no capítulo 19 de Atos foi para Éfeso e Éfeso era uma área cultural de todos os tipos de ocultismo de espíritos demoníacos envolvidos foi um grande centro do ocultismo no Império Romano e lá ele permaneceu por dois anos e com dozes destes seguidores que ele conheceu lá eles oraram por estes Efésios eles eram pagãos eles não eram cristãos de modo nenhum e nos é dito que ele fez um tremendo trabalho ou eu deveria dizer melhor o Espírito Santo fez um tremendo trabalho como um resultado das orações deles e o Espírito de Deus repousou sobre Paulo tanto que as pessoas vinham ter com ele com lenços e aventais e a Bíblia diz em Atos versos 11 e 12 diz e Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo de modo que de seu corpo foram trazidos para o doente lenços e aventais e as enfermidades se afastavam deles e os espíritos malignos os deixavam assim o poder do Espírito Santo é o que faz a limpeza livrando-o dos demônios e você não tem que mencionar saia em nome de Jesus esta é uma falácia e eu te digo o porquê é perigoso porque os espíritos respondem a você a maior parte do tempo você se acha envolvido com eles e você é um perdedor porque se torna contaminado assim imediatamente então se você é confrontado por um poder demoníaco a coisa que você poderia fazer é orar e pedir que o poder do Espírito Santo remova essas forças demoníacas é o correto? sim eu lidei com pessoas que estavam possuídas por demônios não há dúvidas sobre isso e no negócio de publicidades em páginas amarelas certa pessoa que ninguém queria para trabalhar de uma certa conta e diziam este cara é estranho alguns caras estavam dizendo eu acho que ele está possuído por demônio e ele era um batista este cara está possuído por um demônio eu não quero nunca mais cuidar de sua conta novamente eu vou lá e o cara está blasfemando e batendo na mesa com seu punho e está falando com alguém em seu telefone dizendo-lhe para ir em algum lugar com muita pressa e eu só comecei a orar para o Espírito Santo de Deus através do ministério do sangue de Cristo no Calvário fazer o trabalho que eu lhe disse que nós precisamos fazer pedindo pelo sangue de Cristo para apropriar-se desse homem e que seus pecados sejam perdoados provavelmente terríveis pecados em 20 anos não é seu desejo ser perdoado mas ele tem o direito à liberdade à libertação que Cristo deu para nós através de seu precioso sangue derramado e eu tenho visto pessoas quase como um grande balão em que você coloca um um alfinete e a pressão já se foi o cara sorri sorri por um mês quando o cara diz ei cara você não está aqui nem 10 minutos em apenas 10 minutos eu senti uma agitação na última semana de qualquer maneira quem é você? ele disse você tem um poder especial para um homem e você lhe disse que era o Espírito de Deus com você eu não lhe disse logo ali mas eu fiz isso mais tarde você mencionou dois pontos qual o terceiro ponto? pode-me revisar o primeiro e o segundo? primeiro jogue fora ou destrua toda a literatura ou toda a matéria que materiais que tenham sido relacionados com esses ministérios de libertação ou que está envolvido com o ocultismo ou uma de suas formas dois não fale com os espíritos ignore-os completamente você apenas pede para o Senhor pelo poder do Espírito Santo nos méritos do sangue de Cristo para afugentar os espíritos agora você diz onde estão essas coisas? bem, eu tenho muitos versos na Bíblia que eu poderia provar para você mas eu vou ler para você só um trecho na página 431 do Desejado de Todas as Nações porque expressa realmente o que eu gostaria de ler somente a súplica fervente perseverante a Deus feita com fé pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades os príncipes das trevas deste mundo as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais eu tenho provado isso por 45 anos isto não é novo para mim esta é a minha experiência ao longo dos anos próximo ponto sim agora a parte 3 é cedo cada manhã leia sobre a crucificação de Cristo leia 4 minutos sem ter pressa através dele Mateus capítulo 27 leia os versos 24 54 ele foi levado da sala de julgamento de Pilatos e trouxeram-no até o Gólgota e lá estava o Filho de Deus cravado numa cruz e um terremoto aconteceu e mesmo os pagãos romanos disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus e enquanto você lê isso você visualiza na realidade lá assim cada manhã sim definitivamente e vai mudar sua vida uma pessoa telefonou para mim e disse eu tenho ido ao Gólgota todas as manhãs agora da sala de julgamento de Pilatos até ao Gólgota todas as manhãs que você me disse no ano passado a minha vida está mudada eu não sou a mesma pessoa graças a Deus ele disse eu tenho uma visão diferente e entendimento do conflito entre as forças do bem e do mal eu entendo mais exatamente o que Jesus fez por mim e ele não conseguia parar de dizer o que foi feito pela sua vida agora quatro você pode pedir a Deus mesmo após a meia-noite ore dez vezes antes disso e se você for orar por alguém como neste caso diga Senhor antes de pedir por sua ajuda eu quero me certificar se eu tenho ofendido em pensamentos palavras ou ações que você remova as ofensas pelos méritos do sangue de Cristo sempre certifique-se de ter se purificado assim porque a Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso e tem um monte de maldades que podem passar pelos nossos pensamentos mesmo se nós não conseguimos parar nós mesmos para ver em você seis você tem que orar por fé e pelo poder de Cristo para salvar você agora nós somos informados pela minha experiência pessoal que é a fé inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada gostaria de ler apenas a primeira parte ela é inspirada pelo Espírito Santo seguramente sem fé para onde nós vamos nós vamos para Cristo ao Pai e você preteia por uma bênção muito especial e sempre será dada a você bênçãos que são maravilhosas ponto sete memorize a palavra de Deus a fim de viver uma vitoriosa vida cristã de sucesso e memorizar a palavra de Deus traz automaticamente a você fé, esperança alegria no Senhor e isso é poder Roger no último livro que você escreveu sobre oração intercessória você experimentou qualquer tipo de perseguição naquele tempo? sim alguma os espíritos demoníacos depois de 45 anos ainda queriam falar com você isso mesmo como eu comecei a escrever o manuscrito eu não estava indo muito e fazendo mais talvez quando eu tinha escrito o primeiro capítulo e apenas para o caso de não ter que escrever depois de falecer porque eu tenho algum conhecimento para um homem eu estava fazendo oração e o Senhor abençoou você sabe na minha experiência no hospital no Canadá mas então depois Daniel tem me dito que eu deveria escrever um livro eu disse não eu não sou escritor eu acho que oração tantos livros sobre oração então ele disse por que não você apenas escreve para o Senhor Richard Coffin que ajudou você no primeiro livro na Review in Herald e vamos ver o que ele disse sobre isso quando o Senhor Coffin escreveu de volta e disse sim envie-nos o manuscrito de 11 páginas que você tem nós queremos olhar para ele e é claro a boa notícia veio e eles queriam que eu escrevesse mais dois capítulos e depois integrando o manuscrito bem logo eu comecei com um segundo capítulo e subitamente vezes ao dia a porta da garagem começou a se abrir agora esta é uma velha porta de garagem esta casa estava com 100 anos de idade pouco mais de 100 anos de idade a parte próxima a madeira é nova é muito nova mas a porta da garagem tinha provavelmente 40 anos e é uma dessas que rola para baixo e para cima com grandes molas e faz um terrível barulho quando você levanta quando você abaixa especialmente em conseguir trazer para baixo a cerca de um metro do chão precisa ter um bom punho e ela bate no concreto e as janelas de vidro chocoalham você sabe com muito barulho que abriu duas ou três vezes que eu não dei atenção a isso e Hilda me chamou das escadas e disse desça aqui veja quem está jogando na porta da garagem eu desci eu disse e as coisas estão tudo bem ela disse você apenas sente comigo e assista isto a porta foi aberta três vezes na última meia hora oh e ela disse o Greg cortou a grama ontem então eu disse talvez Greg tenha tirado o cortador de grama ou alguma coisa para cortar não ele não fez isso ontem disse ela bem eu tenho que pensar em alguma forma eu não podia acreditar eu pensei nos espíritos de certo modo mas eu disse não se preocupe não há absolutamente nada com certeza eu estava subindo as escadas e eu ouvi uma coisa rolando para cima e então rolando para baixo então eu disse eu vou lá fora e não tinha ninguém lá absolutamente tornando de volta eu disse Hilda isso não vai acontecer de novo ela disse o que você quer dizer isso não vai acontecer de novo como você pode saber eu disse eu não sei mas há muitos adolescentes ao redor daqui eles devem abrir a porta e correr mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido porque naquela noite quando ela foi trabalhar no expediente da noite no hospital eu comecei a escrever novamente e quando eu comecei a escrever as portas começaram a rolar para cima e para baixo a cada 20 minutos 20 ou 30 minutos a porta rolava para cima e para baixo e ela batia no concreto e fazia um barulho horrível então o que passou pela sua mente vem eu orei sobre isso eu disse Senhor os espíritos não querem me deixar escrever este livro mas eu não trabalho para os espíritos eu estou trabalhando para você ok eu disse se você quer que eu conte minha experiência de oração minha vida de oração nos últimos 45 anos você tem que me ajudar a me livrar desses espíritos mas verificou-se que toda aquela noite a porta deve ter sido aberta umas 50 vezes porque eu escrevi até as 3 e 30 ou 4 horas da manhã então eu percebi que eu não poderia escrever direto durante o dia e na próxima noite exatamente a mesma coisa isso foi cada noite que eu escrevi que eu escrevi esse manuscrito e eu te digo que e eu disse ao Senhor nesta próxima noite eles fizeram de novo então eu disse Senhor está ok este não é o céu na terra nós estamos na terra do inimigo então eu posso lidar com isso você sabe só a minha mulher está apavorada com a morte e isso foi o que aconteceu eu escrevi o manuscrito assim e então quando você terminou o manuscrito eles pararam? tudo parou sim mas você sabe eu posso entender porque o diabo está tão irado você está nos dando uma imagem do outro lado do seu trabalho que poucas pessoas nunca tiveram ou não tiveram oportunidade de ver ou viveram para contar sobre isso e Ellen White nos diz que nada há que o grande enganador mais receio que os seus métodos e seus dispositivos sejam descobertos e as pessoas tenham uma defesa natural deles então eu posso entender exatamente porque ele estava chateado mas graças a Deus o poder do Senhor foi mais forte e continua sendo mais forte o Senhor tem tido misericórdia de mim ao longo dos anos eu tenho estado em algumas situações nas estradas com caminhões tempestades e neves e eu estava viajando muito entre 25 e 35 mil milhas por ano isto muitos meses na estrada o tempo todo e vi muitas circunstâncias onde como que poderiam me matar bem eu descrevi o fato em meu livro sobre a oração eu falo sobre dois ou três incidentes lá bem ocorre para mim que há uma velha regra que diz se você brincar com fogo você vai se queimar sim infelizmente para você 45 anos atrás você foi resgatado de um tipo de cérebro de um incêndio isso mesmo Roger em seu testemunho você viveu adiante você caminhou na sombra da morte por 45 anos de acordo com o sacerdote mas eu li corretamente em seu livro que você diz que você não se importa com isso enquanto o Criador andar com você ele tem feito isso não tem sim definitivamente o Criador e a Karen Houghton de Heart Research Center. Se você gostaria de pedir o livro de Roger por este mesmo título ou talvez adicionais coisinhas de este vídeo, calla-se toll-free 1-800-487-4278 ou writee Heart Research Center, Post Office Box 2377, Fallbrook, California, 92088. Roger Morneau's latest book releases are also available. Since retiring, Roger has dedicated his life to prayer ministry. His books, Incredible Answers to Prayer, More Incredible Answers to Prayer, and When You Need Incredible Answers to Prayer, are full of thrilling miracles. Also available is the Incredible Answers to Prayer companion video. All these and more are available by calling Heart Research Center at 1-800-487-4278. Philippe G barrier Advance lLaurentiner, the millions that you want to support healing for healing, We are all below at 1-800-577-4276-4277. we are all there and above are ones, itrows though once we are able toaca a люди. You have indeed basically cleaned the solutions,